Abertura Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e o nome do povo brasileiro. Agora iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, transformo a sessão plenária e comissão geral, com a presença do Sr. Joaquim Levi, Ministro do Estado da Fazenda, para prestar esclarecimentos relativos à sua pasta. A mesa antes... A mesa antes vai esclarecer o rito da comissão geral. Primeiramente, falará o Sr. Ministro Joaquim Levi pelo tempo de 40 minutos. Em seguida, falarão os Srs. Líderes de partidos pelo tempo de 5 minutos. Os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de 3 minutos, conforme a ordem de inscrição. Sobre a mesa, acha-se à disposição das Srs. e Srs. parlamentares, folha de inscrição destinada a quem queira fazer uso da palavra. Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro Joaquim Levi, nós temos tido a oportunidade de ter feito, durante este ano de 2015, várias reuniões de comissão geral, com a presença de ministros de Estado, para que possam debater os assuntos relativos à sua pasta e fazer esclarecimentos que, porventura, são solicitados cotidianamente pelo Parlamento. Vossa Excelência, está vindo aqui. A Câmara agradece a sua presença e colocamos realmente numa quarta-feira à tarde para que possa ter o realce e a magnitude que as tratativas da sua pasta possam ter de relevância no debate, possam ter de acompanhamento de todos e participação do maior número possível daqueles da Casa. Entendemos que o Brasil passa por momentos difíceis e a sua atuação e a sua presença é muito relevante para que todos possam ter o conhecimento, os esclarecimentos e a oportunidade de debater os problemas da economia do nosso país. Então, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados, os senhores parlamentares, de acordo com o rito que foi estabelecido, que façam as suas inscrições e Vossa Excelência tenha a palavra para a sua exposição. Se quiser, pode fazê-lo daqui ou pode fazê-lo da tribuna à sua conveniência. Boa tarde. Excelentíssimo, senhor presidente. Está sem som. Alô? Alô? Viste, viste. Alô? Tá? Agora dá para ouvir? Dá. Boa tarde, presidente, líderes, demais deputados, deputadas. É uma grande honra e também uma satisfação estar nessa Augusta Casa para poder discorrer um pouco do trabalho que temos conduzido e, principalmente, das perspectivas que vemos para a economia nacional. Como é bem sabido, nos últimos anos, o Brasil alcançou inúmeros progressos nas áreas sociais, na área da educação, nas atividades econômicas, no bem-estar de modo geral. E isso foi resultado, obviamente, do trabalho de todos os brasileiros, tanto daqueles no governo, quanto do setor privado. E da vida de cada um. Esse crescimento também foi ajudado por uma condição, até um certo momento, bastante favorável à economia do Brasil, que se materializava por, pelo menos, dois aspectos muito proeminentes. Primeiro, foi o aumento da demanda por diversos produtos que a gente faz no Brasil, chamado bundas commodities, que veio a valorizar não só o preço desses produtos, a quantidade vendida desses produtos, notavelmente para a China, mas também para outros países, e também o nosso câmbio, permitindo que muitas coisas no Brasil se tornassem bastante baratas. O que era bom para aqueles que compravam, mas, inclusive, punha um desafio grande para aqueles que produziam no Brasil, especialmente no setor industrial. Um segundo fator que também contribuiu nos anos mais recentes para um certo conforto no Brasil foi a própria política anticíclica de um outro grande parceiro brasileiro, que são os Estados Unidos. A política dos juros muito baixos, da liquidez, trouxe uma grande quantidade de capitais para o Brasil. Também ajudou a apreciar o câmbio, também ajudou a valorizar muitos negócios e nos permitiu fazer diversas coisas com um pouco mais de comodidade. Durante esse período, o governo, como tem explicado a presidente Dilma, também tomou uma série de medidas chamadas de anticíclicas, porque em outros países do mundo, a economia estava num período de reequilíbrio. E com isso, com o apoio, o estímulo do setor público, foram mantidas muitas atividades. Houve empréstimos a taxas muito favoráveis, que ajudaram a dinamizar diversas indústrias, indústria de ônibus, de caminhão, outras áreas auto-mecânicas, houve também um grande desenvolvimento no nosso setor imobiliário, particularmente hoje nós ainda vimos como o governo continua trabalhando nessa área, com a expansão do Minha Casa Minha Vida e uma série de outras ações. No entanto, algumas dessas políticas, como explicou a presidente, se esgotaram e houve necessidades, ainda há necessidade de, digamos assim, se apertar os cintos, se reequilibrar as contas. Isto é muito importante, porque quando a gente tem as contas públicas em ordem, o crescimento econômico é mais fácil. Quando o orçamento é um orçamento em superávit, o crescimento é mais fácil, as pessoas têm mais confiança, até porque nessa, de ocasiões, o risco chamado risco agregado, o risco macroeconômico diminui e as pessoas resolvem que podem tomar mais riscos. A maneira mais clara de tomar risco, por exemplo, para o empresário, é fazer o investimento. Se o ambiente está mais tranquilo, se há segurança fiscal, as empresas, as pessoas decidem tomar mais riscos e aumentam o seu investimento. se há insegurança, as pessoas se retraem, as pessoas não falam investimento. Na família é a mesma coisa, se a gente tem segurança, a gente entra num crediário, a gente compra um equipamento maior, se não, a gente fica parado esperando até as coisas acalmarem. Então, é imprescindível para a gente ver o crescimento, que é o que a gente quer, que haja esse clima de tranquilidade e principalmente de segurança fiscal. As pessoas saberem que mais para frente as contas do governo não vão apresentar surpresas negativas, não vai haver necessidade de novos aumentos de impostos e outras coisas do gênero. Desde o começo do ano, o governo já tomou uma série de medidas que estão tendo resultados. Naquele ambiente que eu mencionei antes, a nossa conta corrente, aquilo que a gente estava gastando mais em relação ao exterior do que a gente era capaz de estar ganhando do exterior, essa conta corrente, esse déficit estava aumentando de uma maneira muito significativa. Este déficit começou a ser reduzido e nós estamos voltando para uma área de mais segurança nas contas externas. É evidente que, apesar da flutuação do câmbio, a situação econômica não apresenta risco maior por causa da quantidade expressiva de divisas, de reservas internacionais que o governo possui. Também se liberaram preços internos. Houve uma subida rápida de algum desses preços, principalmente os administrados, também influenciados por fatores climáticos. Nunca havia tido uma sequência de secas tão significativas quanto de 2013 para cá, com isso o preço da energia elétrica subiu, mas, de modo geral, se permitiu a flutuação dos preços, com uma atuação muito clara, muito firme, determinada, do Banco Central para evitar que aquele aumento, uma vez só, virasse um ciclo de inflação. E, até recentemente, a expectativa de inflação para 2016 estava cada vez caindo mais. Pela primeira vez em muitos anos, a expectativa de inflação começava a se aproximar de 4,5%, que é a meta, ao invés de roçar ali o teto da banda de tolerância da inflação de 6,5%. Então, a economia brasileira, e isto é absolutamente importante que se sublime, a economia brasileira se reequilibra. Ela se reequilibra numa situação muito mais segura, muito mais sustentável. Evidentemente, como qualquer reequilíbrio, onde é sempre há fricções, há algum custo. E essa travessia, ela, evidentemente, requer esforço e, às vezes, até sacrifício de pessoas, de empresas. O importante nessas situações é que se faça uma travessia rápida. E, para isso, a determinação, a decisão de se tomarem as medidas necessárias rapidamente é insubstituível. Eu devo lembrar que, quando se olha para o passado, o Brasil já passou por situações similares atuais. Entre 1997 e 1998, o Brasil também teve um câmbio apreciado, o Brasil também desacelerou, teve até crescimento negativo, o Brasil abriu um grande déficit de conta corrente. Naquela época, a gente não tinha as reservas, então, isso tudo virou uma grande crise. Esta crise, no entanto, não durou muito, porque o governo tomou medidas decisivas, além da flutuação do câmbio, além de instituir as metas de inflação, ele também fez um grande esforço fiscal. Neste momento, a situação fiscal, que era de déficit, que solapava a capacidade do país crescer, foi revertida para um superávit. Esta reversão se deu, tanto pela corte de alguns gastos, como também pela introdução rápida, energética, efetiva de impostos que respondessem à necessidade daquele momento. Com isto, a economia brasileira em 1999 se estabilizou e 2000, o ano seguinte ao começo dessa estabilização, ela cresceu 4,5% ao ano. Um dos maiores crescimentos dos últimos tempos. por que a economia brasileira cresceu 4,5% em 2000? Porque todas as medidas necessárias para botar a economia brasileira num reequilíbrio foram adotadas em 1999. Inclusive, decisões corajosas em relação a impostos que permitiram reverter o quadro de déficit perigoso, danoso ao crescimento, fazendo mal às famílias, para uma situação de segurança fiscal, uma situação de superávit fiscal que permitisse as empresas, as pessoas, terem confiança no Brasil, terem confiança no futuro. Em 2003, nós também tivemos uma situação menos grave, mas também eloquente. quando o presidente Lula assumiu, havia dúvidas sobre o compromisso fiscal do governo. Tinha gente que achava que o governo que começava ali era um governo que não ia ter firmeza para tomar as medidas necessárias para se manter o superávit, para se manter toda a evolução fiscal. No entanto, o presidente Lula conduziu esse momento de forma que rapidamente essas dúvidas se dissiparam. Na verdade, houve a decisão até de aumentar o superávit fiscal. O retorno disso não demorou. O retorno disso foi uma estabilização do câmbio que tinha disparado quando não se sabia qual era o futuro fiscal do país. O câmbio voltou, a tranquilidade voltou, a inflação caiu quando o presidente Lula assumiu a responsabilidade fiscal. E mais, rapidamente, a economia voltou a um crescimento. 2004, mais uma vez, foi um ano de crescimento. Isso é muito importante porque a segurança das nossas contas públicas é a base da segurança, da vontade de investir, da criação de empregos, da inflação que cai, dos juros que caem. Por isso que eu tenho dito, que eu acredito que hoje, se a gente fosse explicar de uma maneira muito simples a política econômica deste governo, nós poderíamos dizer que o que nós procuramos é um, dois, três para o crescimento sustentado. O que é esse um, dois, três para o crescimento sustentado? Primeiro, a base fiscal que dá essa tranquilidade, essa base que permite no momento seguinte, rapidamente, os juros começarem a cair, o crédito, o crédito ficar mais fácil, porque quando há incerteza, nem banco público pode dar crédito. Quando há mais segurança, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades, o crédito aparece. E depois, com a estabilização da moeda, a inflação sendo mais benigna, também os juros podem começar a cair. E a gente tem um círculo virtuoso, como eu mencionei no ano 2000, ou como eu mencionei em 2004, depois que o temor que havia sobre como ia ser a política do presidente Lula foi vencido e superado, aí a gente começa a ver esse crescimento vindo. Há uma resposta muito rápida da demanda, e essa resposta é atendida pelo crédito. Essa resposta se reflete numa situação benigna, que é a gente ver o crescimento, ver a expansão no crédito e os juros caindo ao mesmo tempo. Isto é alcançável e isto põe a nossa economia numa rota de crescimento. Só tem mais uma coisa e por isso que esse seria o segundo etapa. Primeiro, acertar o fiscal, botar a casa em ordem, as contas seguras. Dois, vem a demanda, vem o crescimento, o emprego volta também, a inflação pode cair. E aí tem o três, que é um três que eu sei que aqui esta casa, assim como o Senado já está olhando. É um três que a gente tem que se antecipar, que é atender para fazer mudanças estruturais que permitam mais para frente a oferta, a capacidade do país responder à retomada, responder à volta da demanda. Esta, há medidas estruturais, muitas vezes de cunho legislativo, essas medidas para flexibilizar a oferta são a garantia de que o alívio trazido pelo equilíbrio fiscal, que se reflete na retomada rápida da demanda e da atividade econômica, vai se sustentar. Nem sempre se conseguiu fazer tudo isso. Lá, depois de 2000, no governo, não tinha conseguido avançar muito e teve choques de oferta, inclusive até da energia elétrica. E, com isso, aquela retomada não teve continuidade. Com o presidente Lula, a gente teve mais sorte, porque, apesar de rapidamente a retomada ter começado a bater nos limites da economia e a inflação até começar a voltar, levando o Banco Central a ter que começar a aumentar os juros, nós tivemos do boom das commodities. E aí, com isso, as condições se relaxaram e a gente pôde continuar crescendo, até porque o câmbio apreciou, o que não conseguia ser produzido aqui começava a ser importado, etc. Então, esse 1, 2, 3 é uma receita segura para um crescimento e um crescimento sustentável. Ela olha para as coisas macro, para as coisas básicas da economia. O 3, presidente, são iniciativas, como a gente tem falado, olhar a própria previdência social para dar uma visibilidade do futuro, facilitar os investimentos de infraestrutura, olhar o mercado de trabalho, ver se há ajuda, na própria legislação do mercado de trabalho, que garantam a segurança do trabalhador, protejam o trabalhador, mas também tragam flexibilidade, protejam a previdência social, mas permitam que a economia possa criar as formas necessárias para crescer. Em outras atividades, a própria questão do tratamento, uma lei de execução fiscal que permita o governo ter mais capacidade de recuperar a dívida ativa, enfim, uma série de medidas estruturais que o Congresso tem, inclusive, proposto, que nos permitam exatamente transformar o país para que, com a retomada da demanda, a partir da estabilidade fiscal, a gente possa continuar a crescer sistematicamente. isso não exclui, evidentemente, a gente olhar coisas pontuais, mas as coisas pontuais não substituem aquelas que derivam de condições fundamentais, elas não substituem o fato de que o crédito naturalmente flui quando o problema fiscal está resolvido, não substitui o fato de que a gente tem que trabalhar em, por exemplo, leis que permitam os investimentos em infraestrutura de caráter estratégico avançarem com velocidade de forma que a gente tem energia, que a gente tem as estradas, enfim, inclusive, todo o plano de concessão que o governo já botou em prática poder avançar e trazer resultados para as famílias o mais rápido possível. Então, Presidentes e senhoras e senhores deputados, eu acredito que a nossa política ela é muito clara e ela é uma política que dá resultado. Se a gente superar as dúvidas do campo fiscal, as outras coisas virão, as outras coisas não serão acrescentadas sem a menor dúvida e aí a gente tem que se preparar para um futuro melhor olhando esses pontos estruturais. Só para finalizar, eu acho que o ideal aqui eu até responder as perguntas que porventura me forem dirigidas e ouvir as vossas considerações só para terminar com uma ilustração. No caso, por exemplo, do câmbio, eu acho que a nossa indústria está em condição de ter os melhores anos para frente que se possa imaginar desde que a gente tome as medidas necessárias. Eu recentemente estava falando com um empresário e contava como que com a mudança do câmbio certamente na medida que os estoques foram diminuindo as novas encomendas não vão ser feitas na China, não vão ser feitas aqui ou lá, vão ser feitas no Brasil. E esse empresário me dizia é verdade e eu estou querendo me antecipar porque eu sei que os meus concorrentes também vão fazer isso e eu quero ter certeza de que o meu novo fornecedor brasileiro, a empresa brasileira, a indústria brasileira vai estar preparada para atender a minha demanda. E aí mais uma vez é muito importante a gente olhar a questão por exemplo especificamente do orçamento 2016, um orçamento que tem um superávit que traga essa tranquilidade para as famílias brasileiras. Por quê? Porque enquanto não tiver isso a própria empresa que vai receber encomendas ela vai estar parada, ela não vai ter a coragem de tomar as medidas necessárias para investir, para expandir, para estar pronta para se beneficiar do novo momento positivo que a gente vai ter no Brasil. Então, eu acho que esse exemplo ele mostra as nossas possibilidades, as possibilidades de crescimento, as possibilidades de a gente retomar todas as transformações que o Brasil viveu nos últimos anos, maior inclusão social, mais educação, mais saúde, de tudo que foi conquistado e que a gente não pode evidentemente deixar perder nesse momento. Ao contrário, eu tenho certeza e aí restringindo um pouco aos temas da minha pasta, eu tenho certeza que o sucesso da proposta orçamentária para 2016 termos um orçamento robusto é o que vai permitir o Brasil voltar a crescer, as empresas irem atrás e executarem seus planos e as pessoas poderem também seguir a vida realizando seus planos, realizando seus sonhos, cada brasileiro, cada brasileira nesse país de segurança, nesse país de crescimento, nesse país de transparência que é o que eu tenho certeza todas e todos aqui desejam. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Joaquim Levy pela sua participação inicial. Nós vamos continuar o rito aqui, falarão os senhores líderes de partidos pelo tempo de cinco minutos, os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de três minutos conforme a ordem de inscrição. Queria convidar, claro, com a tolerância necessária, se assim o for, com os líderes. Para o primeiro orador, o líder do PSD, deputado Rogério Russo, aliás, autor da iniciativa da Comissão-Geral. Bom, excelentíssimo senhor presidente Eduardo Cunha, senhoras e senhores deputados, ministro Joaquim Levy e demais autoridades do Poder Executivo, imprensa especializada aqui presente. Senhoras e senhores, eu queria, primeiramente, enaltecer, exaltar a presença do ministro Levy aqui na casa de forma espontânea. Não é comum um ministro da Fazenda, um condutor da política econômica do país, vir ao plenário da Câmara dos Deputados. E, ministro Levy, recebemos vossa excelência aqui com muita educação, com muito apreço, com muita responsabilidade. Com certeza, nessa hora, estão nos assistindo pela TV Câmara, que neste ano passou a ter uma audiência no mínimo cinco a seis vezes a maior, estão nos assistindo o operador da Bolsa, o banqueiro, o empresário, estão nos assistindo o empregado, estão nos assistindo, o servidor público, a dona de casa, o micro, pequeno, médio e grande empresário. porque esta casa, como disse vossa excelência, ministro, tem uma responsabilidade, além das suas atribuições constitucionais, de legislar, de fiscalizar, mas esta casa tem como atribuição debater os temas relevantes nacionais. neste momento que o país vive, momento singular de fato, de uma crise econômica retroalimentada por uma crise política ou vice-versa, onde a economia internacional exige atenção e a local ainda mais, eu gostaria de dizer que o povo brasileiro, senhor ministro Levi, se orgulha de ter vossa excelência nos quadros do país, com um currículo como economista e engenheiro, um homem preparado para as suas atribuições. Mas eu não posso, senhor ministro, dada a natureza da nossa função como representante do povo brasileiro, nós não podemos nos omitir ou nos calar num momento tão crucial para a economia brasileira. Confesso a vossa excelência que tive dificuldades de encontrar um indicador positivo ou um resultado positivo da economia brasileira nesses últimos nove ou dez meses. E não o faço de forma irônica, o faço por convicção. Talvez o indicador que eu pude observar que de um lado nos remete à atenção, mas de outro lado à oportunidade é exatamente o câmbio que nos permitiria ter menos importações e ampliar a nossa base de produção e mais exportações ampliando o nosso mercado. E confesso a vossa excelência e o faço olhando para a vossa excelência, jamais o senhor terá da minha parte uma atitude de covardia falando para o público mal de vossa excelência. Eu ressalto aqui a sua educação. Horas depois do ex-presidente Lula criticar a condução econômica de vossa excelência, vossa excelência elogia as bases iniciais da política econômica do presidente Lula, o que mostra o seu espírito público. Nesse sentido, ministro Levy, e dentro desse debate que precisamos fazer no Congresso Nacional, onde a presidente Dilma manda para casa a criação da CPMF, a DRU, a repatriação de recursos do exterior fora as outras medidas absolutamente difíceis de ser enfrentada do ponto de vista social, fica sempre a pergunta, senhor ministro. Pergunta essa que hoje os nossos WhatsApp, redes sociais tiveram uma enxurrada de perguntas e todas elas no mesmo sentido. O que o ministro Levy tem para nos dizer do emprego, da competitividade dos nossos produtos? O que o ministro tem para nos dizer de que, enquanto os grandes países produtores mundiais fazem acordos globais de 40% a 50% do mercado, as nossas empresas estão se transferindo para o Paraguai, que tenho muito respeito. O povo brasileiro, a sociedade brasileira, o setor produtivo, os empregados, os sindicatos, querem saber, seu ministro? Já terminando, seu presidente. Quais são as perspectivas para que a gente possa enfrentar esses temas do Congresso na Câmara dos Deputados, temas difíceis? Por isso, seu ministro, eu confesso a vossa excelência que se de um lado com muito respeito a sua vida profissional e jamais seria diferente, nós gostaríamos de ouvir de ouvir vossa excelência e a minha pergunta só será uma, seu ministro, uma indústria brasileira que produz mil cadeiras. Queria saber se vossa excelência está disposto a fazer um pacto com essa indústria ou com este segmento para produzir 1.200 cadeiras, mas essas 200 adicionais, nós colocarmos incentivos, não esses incentivos que certa vez vossa excelência falou comigo numa conversa, incentivos setoriais não estruturantes, mas que o incremento dessa produção pudesse ser incentivado para que a atividade econômica do país não acontecesse o que está acontecendo agora. Porque, ministro, atividade econômica em queda, nós respeitamos seu ajuste fiscal e ele é base, ele é base do plano econômico, mas uma empresa fechada, ela não retoma mais as suas atividades. Porque, como vossa excelência falou, dos anos 90, dos anos 2000, é importante como referência para ações, mas o mundo mudou, o sistema global de mercados, é claro que a estabilização acima de tudo, mas a competitividade das empresas e dos países, ela é uma discussão para a gente grande. E é por isso, senhor ministro, diferentemente daquele coro de ontem, da CUT, o meu coro é Nuda Levy. Muito obrigado, senhor ministro. Ministro, em função da deputada Rogério Rosso, seu autor da iniciativa, eu daria a vossa excelência se assim preferir poder respondê-lo logo. Muito obrigado, muito obrigado deputada Líder Rosso pelas suas palavras. Eu diria que nós, eu tenho confiança que se a resposta for rápida de diversas medidas que como o senhor mencionou são talvez difíceis, mas são indispensáveis essas medidas que foram enviadas para as casas legislativas. Se elas puderem progredir, ter sucesso, eu acredito que a resposta em termos de criação de emprego se dará rápido. Como eu procurei sublinhar, o importante para a gente evitar a perda do emprego é a gente reagir rapidamente com o que é necessário. Até em termos de carga tributária, às vezes convém lembrar que a hesitação em talvez pagar um pouco mais de imposto, se isso se traduzia numa incerteza que leva a produção nacional a cair, as perdas por causa da perda do PIB, por causa da retração econômica, vão ser maiores do que aquela que, vamos dizer assim, você teria por estar pagando um imposto a mais. Lembrando que em geral a maior parte dos impostos que a gente paga na verdade são reciclados na economia. No Brasil a maior parte dos impostos é de transferências. O maior gasto do Brasil é a aposentadoria. 400, 500 bilhões, 493 bilhões no orçamento de 2016 é para a previdência social. São aposentadorias, é o maior gasto do governo. Aliás, até o pedido de se considerar a CPMF foi para pagar pelas aposentadorias que, obviamente, tem uma rigidez mesmo quando a economia desacelera. Então, eu acho que há um pacto, sim, um pacto de o crescimento se dá com o mínimo de carga tributária. E, para isso, nós temos que olhar com atenção cada despesa do setor público. Temos que olhar para ver se cada programa ainda se justifica, se ele está sendo conduzido da melhor maneira ou se tem ou bem abuso ou desperdício. Essa é a obrigação do governo todos os dias. com isso, inclusive, a gente ajuda a evitar o que o senhor mencionou, deputado Rosso, da imigração das companhias, porque as companhias às vezes estão indo para outros lugares, porque são lugares onde não tem previdência social, onde a companhia não precisa se preocupar de garantir, às vezes, regras de proteção ao emprego e outras coisas. Ela vai querer, talvez, se beneficiar do mercado consumidor do Brasil. Mas tem que prestar atenção para que a gente não esteja numa situação em que as companhias vão querer se beneficiar desse mercado sem contribuir para a sustentação desse mercado. Então, acredito que, junto com o equilíbrio fiscal, a gente tem que continuar trabalhando na desburocratização. Nada atrapalha mais o crescimento de uma companhia do que os obstáculos que, às vezes, ela encontra para poder se registrar, para poder fazer, às vezes, coisas mais básicas como cadastro. Então, o emprego vai vir, a gente vai estabilizar o emprego se a gente conseguir superar os desafios fiscais que existem hoje e eu tenho certeza que a resposta do emprego a um orçamento sólido, realista, vai ser extremamente positiva. e eu acho que essa fábrica de cadeiras vai começar a produzir cadeira, mesa e tudo mais que a gente precisa. Inclusive, eu espero que ela abasteça as escolas que a gente tem que manter para a gente garantir o crescimento de longo prazo. Muito obrigado. Para falar pelo Democratas, o deputado Rodrigo Maia. Presidente, eu vou falar daqui porque dali o ministro não consegue ver a nossa, a minha fala. eu não tive oportunidade de acompanhar toda a apresentação do ministro Joaquim Levy, mas quero desde o início começar prestando minha solidariedade ao ministro. Porque ele é um ministro que tem tido meu apoio de muitos parlamentares aqui, mas no governo em si ele está quase isolado. Aliás, o próprio presidente Lula, que vossa excelência citou no seu discuto sobre o que fez quando começou o governo em 2003, acha que esse ajuste fiscal tem que ser abandonado pela presidente Dilma. Então eu começo as minhas palavras me solidarizando com vossa excelência que é um homem que tem coragem, que está no meio de tantos inimigos dentro do governo, Sostnes, é um homem de coragem porque sabe que sem a sua figura hoje no Ministério da Fazenda, o dólar vai a 5 reais, a inflação vai a 20%, a taxa de juros vai a 30%, então o seu espírito de brasileiro merece o reconhecimento de todos nós. Mas olhando a sua apresentação, que peguei uma parte e a assessoria me passou a outra, eu acho que ela está invertida, ministro, eu acho que ela está invertida. O governo deveria ter a coragem de começar essa parte do ajuste fiscal pelo item 3 que vossa excelência citou, pelas reformas estruturantes porque criar impostos antes das reformas estruturantes e chamá-los de provisório é tratar a sociedade como boba porque se os impostos provisórios forem aprovados e a reforma estruturante não for aprovada significa que o déficit do governo vai continuar crescendo e o provisório como foi no governo do presidente Fernando Henrique sem nenhuma responsabilização exclusiva ao governo do PT o provisório vai virar permanente então o que nós esperamos não de vossa excelência eu sei que vossa excelência pensa assim o que nós esperamos do governo é que o governo tenha uma pauta para essa casa que não tenha a CPMF como medida de urgência que o governo tenha a reforma da previdência encaminhada para essa casa porque esse é um tema tão polêmico que precisa ser encaminhado pelo governo as desvinculações elas precisam ser encaminhadas e ser enfrentadas pelo governo e o congresso de forma democrática e legítima fará o debate eu não tenho dúvida ministro que tanto a Câmara como o Senado entregarão o terceiro item da sua proposta ao governo e ao Brasil com votos de muitos inclusive da oposição então ministro o que nós estamos reafirmando e reafirmei naquela reunião fechada da comissão mista de orçamento que o governo em 2011 dobrou de 2011 a 2014 o volume de despesas de gastos que o governo chama de sociais ótimo parabéns ao governo mas se o governo não organizou de forma correta os seus gastos e organizou esses gastos apenas para a reeleição da presidente Dilma o governo precisa ter a coragem de cortar na própria carne a resposta que obtive naquela reunião que o vossa senhora estava presente do ministro Nelson Barbosa ela é muito confortável para o governo estabilizamos o gasto do FIES no nível de 2014 mas o nível de 2014 era sete vezes maior sete vezes maior que o nível de 2011 o Bolsa Família cresceu de um ano de 2013 para 2014 3 bilhões de reais para garantir a reeleição da presidente Dilma nada contra os programas sociais e não somos nós que vamos propor nenhum tipo de corte em programa social que são muito bem vindos mas na hora que o governo amplia os gastos de 2014 consegue um déficit nominal de quase 10% e um déficit primário o governo precisa assumir a sua responsabilidade e não é taxando mais dos brasileiros ministro e não é taxando mais os brasileiros mas eu acho que eu tenho ajudado vossa excelência e mereço vossa excelência uma atenção objetiva porque senão eu vou achar que o meu empenho em assumir um desgaste pessoal educação ministro eu fui a vossa excelência quando esse ajuste fiscal foi votado e lhe garanti quase a vitória ia cair o senhor ia cair o Michel Temer junto e nós garantimos 16 dos 25 votos acho que o senhor tem que me ouvir eu me atrapalhei com as regras da casa que eu não domino bem desculpa eu ter me atrapalhado com as regras deputado às vezes não ouve o outro mas o ministro que não é deputado tem que seguir a regra da boa convivência entre duas pessoas que estão tentando o debate eu estou tentando ajudar estou dizendo aqui que eu topo votar a reforma da previdência para não votar a CPMF eu estou me expondo aqui como deputado de oposição que só está tripudiando do governo que está quebrado e que só pode ter certeza que não terá a DRU não terá a CPMF e não terá a mudança das metas apresentadas e o governo terá cometido crime de responsabilidade e se a presidente não cair agora ela vai cair em março é isso que eu estou tentando dizer para a vossa excelência por isso que eu gostaria que a vossa excelência olhasse nos meus olhos porque acho que fui um dos poucos que acreditei em vossa excelência da oposição então reafirmo o item 1 da sua proposta tem que ser o 3 nós temos que primeiro aprovar as reformas estruturantes e depois das reformas estruturantes vamos ver se há necessidade de que forma que o governo e o parlamento fecham para que a inflação não saia de controle para que o dólar não saia de controle para que a taxa de juros não saia de controle vossa excelência sabe que o desemprego esse ano vai passar de 10% vossa excelência sabe disso e o governo precisa ter uma agenda proativa para o parlamento e essa de CPMF ela não é proativa porque a carga tributária brasileira já é maior que a média dos países ricos vossa excelência sabe disso e o dobro da média da carga tributária dos países da América Latina então CPMF não é uma agenda positiva é uma agenda regressiva e negativa para a sociedade nós queremos ajudar mas comece o debate de forma séria pelo item 3 as reformas estruturantes eu vou fazer 3 líderes para poder facilitar e deputado Toninho eu pedi que a excelência fizesse a inscrição aqui para a gente poder seguir tá deputado Paz Landim pelo PTB eu acho que a excelência depois poderia conceder uma audiência a ela ou mais tarde mas deputado Paz Landim senhor presidente senhor ministro Joaquim Levy no atual contexto da economia brasileira ministro Levy eu acho vossa excelência é o homem certo desde que evidentemente as posturas de vossa excelência as suas formulações sejam devidamente obedecidas vocês que vêm de uma bela escola a escola do pensamento mais liberal do mundo que é de Chicago é um do mercado e o mercado e a urna são dois a urna do seu sentido legítimo são dois valores fundamentais para a sociedade aberta você tem ao longo da sua trajetória e o grande economista de homem público tem mostrado que tem aquela que mais velho falava a doutrina de ética do grande homem público a ética da convicção vocês já tem ela firmemente pode até dosar com conveniência um pouco florentina maquiavélica e a ética da responsabilidade eu espero senhor ministro em que o ajuste fiscal vocês já falaram e a terceirização que por sinal o presidente da câmara Eduardo Cunha teve a coragem de colocar em votação desta casa a decisão do serviço que é fundamental para a economia brasileira a flexibilização das regras trabalhistas temos as mais xíginas talvez do mundo eu ouvia há poucos dias senhor ministro o presidente da TAP que acabou de ser vendida a azul dizer que em Portugal as suas demandas trabalhistas em que a empresa TAP é reclamada geralmente ela perde 2% das ações já no Brasil ela perde 90% das ações há um espírito ânimos da linda cartada por parte da gente do trabalho em relação ao setor produtivo esse aspecto muito sério que temos que estudar com muita seriedade em nosso país mas eu acho que vossa excelência se for seguido obedecido trará realmente ao país depois do acordo de sacrifício futuro melhor e há pouco dia senhor ministro eu tive uma reunião com o setor empresarial do meu estado reclamando contra o ajuste fiscal de hora eu não sei se o ajuste fiscal é certo é justo ou injusto o certo é que está sendo aplicado para um homem correto e certo um grande homem público um grande professor que é ali a teoria e ação que é o Joaquim Levy voto para o Joaquim Levy agora há pouco tempo eu disse eu li um artigo da ex-diretora do Banco Central a grande economista Helena Nadal e esse aspecto que queria chamar a atenção de vossas excelências da Folha de São Paulo eu acho que vossa excelência dentro do contexto da política econômica produzindo o ajuste fiscal como preliminar vocês não podem esquecer senhor ministro da venda de ativos estatais a privadação é uma palavra fundamental nesse momento da economia brasileira e eu tenho certeza de que esse aspecto de que a própria o próprio ajuste fiscal se realizar de cumprido o que vocês desejam será um grande passo para pensar depois da visualização de grandes setores da economia brasileira só tenho para abençoar vossa excelência senhor ministro e desejar muito isso que o eixo de vossa excelência da sua política econômica é o eixo da economia brasileira e da sociedade brasileira muito obrigado senhor ministro para falar o deputado Zé Guimarães do governo senhor presidente senhoras e senhores parlamentares ministro levy deputados e deputados eu até mudei o roteiro da minha fala para eliminar nessa discussão pontuada pelo líder meu amigo Rodrigo Maia do DEM minha fala estava numa direção e eu vou fazer uma remodelagem iniciando iniciar dizendo que a presidenta Dilma nem vai cair agora e muito menos em março até porque nós estamos legitimados por 54 bilhões de brasileiros e brasileiras e qualquer tentativas golpistas elas se dissociam desse processo democrático que nós construímos nesses anos todos a opção precisa entender que para governar o Brasil ela precisa ganhar eleição não se governa no tapetão não se governa não se pede impeachment de ninguém com uma lupa arrumando algum motivo não é razoável para nós respeitarmos a oposição esse tipo de fala porque a oposição o papel dela é propor é discutir o país e ao recebermos o ministro levir aqui nós temos que discutir é o futuro da economia brasileira é uma outra agenda vamos abandonar essa pauta negativista que só cria sem ter realidade nos fatos um clima de instabilidade essa é a primeira observação ministro que eu faço nesse momento e é o Brasil que está nos acompanhando nesse momento segundo lugar dizer que é fundamental e o governo tem absoluta tranquilidade em dizer duas coisas centrais nesse debate o primeiro deles deputado Rogério Russo é fundamental nós discutirmos algumas reformas e a reforma da previdência está na ordem do dia está na ordem do dia e o governo montou constituir um fórum com as centrais sindicais e já 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 amanhã nós vamos começar a debater porque essa é a reforma estruturante que pode dar sustentabilidade à retomada do crescimento da economia brasileira evidentemente preservando direitos como nós preservamos no ajuste fiscal a reforma da previdência era essencial por conta de uma questão central mudou o panorama previdenciário no Brasil a expectativa de vida o Brasil não é mais o Brasil de 10 12 anos atrás e essa reforma nós estamos concentrando nossas energias nossas forças para discuti-las discuti-las com o movimento sindical e com esta casa outras reformas estão tramitando é ou não é importante aqui nós discutirmos o PL da repatriação é recurso que vai entrar no Brasil é ou não é importante nós discutirmos e votarmos um projeto de lei que está sob urgência constitucional aqui ajuda ou não ajuda as receitas é claro que ajuda é ou não é importante nós concluirmos hoje a questão da medida provisória de proteção ao emprego é uma medida que visa proteger o emprego é ou não é importante nós votarmos discutirmos a CPMF é claro que é aliás essa ideia brilhante que foi no governo do PSDB nós queremos reformulá-la remodelá-la remodelá-la em que sentido vinculá-la à seguridade social e principalmente dividindo entre os entes federados estados e municípios de união até porque na proposta os pequenos não vão pagar nada é uma taxação no andar de cima não se trata de criar tributo novo apenas é uma contribuição provisória não é imposto como a lei mesmo diz nós temos que trabalhar para fazer o equilíbrio federativo e esse equilíbrio federativo é fundamental no momento como esse é ou não é importante discutir a DRU esse país já tem DRU há 20 anos qual é o problema disso vamos discutir o seu conteúdo se é 20 se é 25 se é 30 vamos ver o que você faz com relação aos fundos constitucionais não há problema nenhum o que nós não podemos é ficar nesse clichê da oposição que só tem um caminho não discute o país não discute alternativa é aquela música de uma nota só é afastamento é impeachment é impeachment é impeachment isso não é razoável por isso que ministro Levi eu vou terminar dizendo os esforços do nosso governo estão concentrados para a retomada do crescimento da economia brasileira primeiro sem comprometer as conquistas sociais que vossa senhoria vossa excelência fez referência o legado as políticas sociais o Bolsa Família não é ninguém que ia acabar o Bolsa Família não é uma questão menor não é uma questão fundamental porque quem mora nas regiões pode saber que o Bolsa Família é um programa que dá sustentabilidade o crescimento dessas regiões nós vamos manter todos os programas sociais e isso não pode comprometer porque senão nós estávamos praticando uma visão neoliberal de enfrentamento da crise você enfrenta a crise preservando as conquistas trabalhando para consolidar as mudanças e a política do ministro Levi meu caro Rodrigo é a política da presidenta Dilma tem críticas dentro do PT tem tem pica da base tem mas qual é o problema nisso o ministro Levi tem do governo da presidenta Dilma todo o reconhecimento e é ele que vai conduzir vai conduzir as transformações para a retomada do crescimento da economia brasileira não é porque um ou outro faz críticas pontuais até nós mesmos da base veja a fala do meu líder Rogério Russo ela fala que tem críticas qual é o problema nisso o ministro Levi tem uma virtude que per si nós deveríamos já respeitá-lo é afeito ao diálogo vem nessa casa não se encastela no ministério da fazenda sem dialogar com o parlamento e a tua vida aqui ministro Levi diz bem da grandiosidade do teu espírito público vamos juntos superar essa dificuldade vamos juntos ajustar equilibrar para podermos retomar o crescimento da economia brasileira muito obrigado senhor presidente ministro Levi a cada três então vossa excelência poder dar uma palavra presidente primeiramente gostaria de agradecer as palavras de encorajamento e e e também apreciação e apoio assim como os questionamentos feitos por essa ocasião eu primeiro gostaria de salientar que apesar de eu ter falado do 1, 2, 3 o deputado Rodrigo Maia tem razão de que não é vamos dizer assim necessário aliás nem adequado que a gente deixe as questões estruturais para o final a razão só do 1, 2, 3 é porque os efeitos dessas reformas vão garantir que depois da recuperação da economia ou seja naquele momento o 3 a gente continue crescendo mas na verdade deputado tem toda a razão algumas dessas questões tem que ser tratadas agora para poderem dar o resultado lá na frente o tema da previdência é relevante como eu mencionei a maior despesa ela como em todos os países tem uma tendência a crescer e certamente eu tenho certeza que inclusive nessa casa há muitas pessoas que compreendem a necessidade eventualmente até de se olhar a idade mínima condições também é importante nós estarmos verificando as questões de admissibilidade para que não haja fraude para que não haja abuso porque o direito do trabalhador nunca deve ser abusado então eu acho que essa análise é muito importante eu também chamo atenção de que nessa mesma linha como o senhor falou também reportando ao passado não quero ser nostálgico mas o presidente Lula também tomou uma série de medidas estruturantes ele desde coisas como a reforma da construção civil que permitiu a retomada da construção civil que não se via há muitos anos às vezes com coisas até parecem complicadas patrimônio de afetação e outras coisas mas que mostraram que era aquilo que era necessário para deslanchar um setor tão importante quanto o setor da habitação que durante décadas ficou parado aliás uma coisa curiosa o setor de habitação ficou parado desde que o Brasil entrou numa crise fiscal lá nos anos 80 quando se criou um desequilíbrio entre os financiamentos e a capacidade do trabalhador e até hoje isso ainda não foi resolvido mas ele voltou a crescer assim como também ações de repercussão enorme por trazer toda uma geração para um nível de renda que antes desconhecia que é a própria Bolsa Família então acredito que a gente dá atenção às reformas estruturais são muito importantes por isso que desde já algum tempo estamos trabalhando mais na outra casa na questão do ICMS e para financiar a reforma do ICMS que é uma das reformas que vai abrir o investimento que vai permitir as empresas se instalarem com segurança no estado que for mais competitivo está certo que nós mandamos a presidente mandou uma MP que canaliza o dinheiro que vier da repatriação de recursos para a libertação dos estados que precisam ter mais investimento que precisam ter mais investimento de infraestrutura e que querem que o dinheiro do ICMS se pago naqueles estados continue naqueles estados e não seja transportado para os estados às vezes mais desenvolvidos por isso que a reforma do ICMS que tem que ser financiada com os recursos da chamada repatriação é tão fundamental para garantir o crescimento principalmente fortalecendo uma política de desenvolvimento regional porque a reforma do ICMS é a reforma que vai ajudar a deixar mais dinheiro no Nordeste a deixar mais dinheiro no Norte e trazer mais investimento para essas regiões então eu queria agradecer também as duas palavras como disse o líder nós temos que estar juntos para avançarmos tanto em virar essa página da questão fiscal mas essa página tem que ser virada resolvida com o orçamento 2016 equacionado de tal maneira que a gente tenha tranquilidade tanto nos mercados financeiros quanto nas famílias sabendo que a gente superou mais esse desafio e aí a gente junta exatamente para a retomada do crescimento para o relaxamento do crédito para a inflação voltar para o seu caminho de declínio porque a inflação a gente sabe é o que mais pesa no bolso do trabalhador muito obrigado presidente para falar pela minoria de declínio porque a inflação a gente sabe é o que mais pesa no bolso do trabalhador muito obrigado presidente para falar pela minoria deputado moroni torna senhor ministro senhor ministro senhor e senhores deputados eu quero falar mais não em termos técnicos porque eu não represento só técnicos e só doutorados eu represento o povo do meu Ceará a população pobre principalmente do meu Ceará e quero dizer senhor ministro que eu vejo as pessoas que ganham salário dando sua parcela de sacrifício no momento que o gás subiu acima da inflação no momento que a gasolina subiu acima da inflação no momento que a energia disparou acima da inflação no momento em que nós vemos todos os gastos das pessoas mais simples aumentando no momento senhor ministro que eu vejo sempre a mesma cantilha já há 20 anos nesse plenário a culpa é dos aposentados a culpa é dos aposentados porque eles é que são o gasto desse país quando eu vi dinheiro do aposentado infelizmente sendo usado para diversas outras coisas que não foi para o pagamento dos aposentados senhor ministro eu quero saber quando é que os banqueiros vão fazer sacrifício nesse país porque o que eu vi até hoje é banqueiro mostrando no fim do mês no fim do ano 70 bilhões de superávit e o povo pagando aumento de tudo quanto é jeito e banqueiro festejando superávit e isso me deixa muito triste porque que banqueiro está ganhando tanto nesse país e o país se afundando e o povo tendo que pagar o preço disso e o banqueiro não paga eu quero saber senhor ministro quando as grandes fortunas vão pagar o preço nesse país porque se elas são grandes fortunas elas já ganharam o suficiente desse país está na hora de devolver um pouquinho eu quero saber quando essas pessoas vão fazer o sacrifício que o nosso povo já está fazendo há tanto tempo e eu gostaria de saber senhor ministro porque a solução sempre é ou aumentar imposto ou aumentar juros porque que não é restringir crédito como os países do primeiro mundo fazem e diminuem o juro e restringem o crédito porque que isso não acontece porque que sempre o juro que beneficia os banqueiros está lá em cima porque que o juro que penaliza a dívida pública vai lá pra cima esse é o único remédio esse é o único remédio pra combater a inflação eu acredito que depois de fazer faculdade doutorados mestrados e tudo mais deve ter outro remédio porque senão não precisa fazer faculdade todo mundo vai saber que pra isso acontecer basta elevar o juro e elevar a inflação e elevar elevar o juro e restringir a partir daí e é o único remédio pra não elevar a inflação elevar juros e aumentar imposto não precisa se fazer faculdade pra aumentar imposto e aumentar juros a faculdade o doutorado o mestrado é pra gente descobrir métodos que beneficiem o nosso povo e que beneficiem aqueles que mais precisam é esses os métodos que eu gostaria de ouvir da equipe econômica protegendo aqueles que mais precisam e tirando daqueles que já sugaram tanto desse país agora o que eu não posso ver e ficar contente é o povo fazendo sacrifício e os bancos festejando superávites de bilhões e de bilhões enquanto o povo tá nessa amargura terrível então senhor ministro falando aqui nem como oposição nem como mas falando em nome do povo quando é que a situação vai melhorar quando é que nós vamos deixar de ver tanto desempregado que tá castigando tanto as pessoas que mais precisam porque essas pessoas que mais precisam estão fazendo sacrifício senhor ministro pode ter certeza disso estão vendo só pra encerrar estão vendo parentes desempregados estão vendo seu custo mensal aumentado e é ridículo quando a gente vê banqueiros festejando 70, 80 bilhões de lucro essas seriam minhas colocações muito obrigado senhor ministro deputado Arthur Maia pelo senhor da realidade então eu vou fazer a senhor presidente senhores deputados senhor ministro joaquim levy nós estamos em um momento em que o povo brasileiro desde 2004 pela primeira vez tem o seu poder de compra reduzido e esse essa redução do poder de compra senhor ministro se soma a um momento em que a inflação perde o controle em que o desemprego aumenta de maneira absurda e o governo não apresenta objetivamente nenhuma solução para esse problema a solução que o governo que vossa excelência representa tem apresentado são soluções que a cada vez mais penalizam o povo brasileiro a cada meio por cento de aumento da taxa selic corresponde um aumento de 7 a 10 bilhões da dívida do governo federal e isso por si só já liquida todo o esforço que o governo solicitou a esta casa que fosse aprovada em nome do reajuste fiscal para porque essa somatória de aumentos já representa muito mais do que os ajustes todos que foram propostos a dívida externa cresce exponencialmente exponencialmente nós tínhamos uma dívida que passou de 2013 que era de 2,9 trilhões para em julho de 2015 3,9 trilhões aumentamos a dívida pública em 1 trilhão 1 trilhão de reais nós estamos em uma situação meu caro ministro Joaquim Levi em que os economistas chamam de dominância fiscal porque o custo da dívida pública tomou uma condição tão acentuada e tão ruim para o país que nós estamos diante de um quadro que por mais que vossas excelências aumentem o juro para tentar conter o consumo isso não dará mais resultado porque não teremos mais condição de com a arrecadação suprir o pagamento dessa dívida pública o governo permitiu que o dólar disparasse e com isso as operações chamadas de swap cambiais trouxeram um prejuízo terrível para o país essas operações são descontos que as empresas fazem perante autorizadas pelo banco central em dólar para cumprir contratos futuros imaginem todas as empresas que compraram dólares antes desse aumento transferiram a carga do seu negócio para o banco central para a união e isso quem pagou foi o trabalhador brasileiro é preciso inclusive na minha opinião fazermos uma averiguação de quais são as empresas beneficiadas por este momento de operações de swap cambial que na verdade trouxeram mais esse grave prejuízo para o povo brasileiro dizer senhor ministro que nós estamos profundamente preocupados com essa realidade das chamadas pedaladas fiscais o governo sabidamente realizou já comprovado pelo tribunal de contas da união a unanimidade dos seus ministros em um voto que consolida uma posição do corpo técnico daquela casa portanto eu quero inclusive aqui defender o tribunal de contas e dizer que acho lastimável lastimável a posição do seu governo de querer desqualificar um parecer do tribunal de contas que foi um parecer técnico o ministro Joaquim Levy a presidente Dilma os ministros colegas do senhor desse governo deviam respeitar os funcionários do tribunal de contas e dar uma resposta técnica objetiva verdadeira e não apenas desqualificar como se o tribunal de contas fosse um anexo do palácio do planalto senhor ministro Joaquim Levy o ajuste fiscal que vossa excelência propõe basicamente se atém a cobrança da cpmf que seria aprovada por essa casa vou lhe falar ministro eu tenho uma simpatia pessoal por vossa excelência sei que vossa excelência é um homem reto um homem decente vossa excelência inclusive está num posto muito ingrato muito ingrato mas eu vou lhe falar como amigo ministro Joaquim Levy esqueça a cpmf o senhor sabe qualquer um nessa casa sabe a cpmf não será aprovada não será aprovada porque é um imposto condenado pela opinião pública pela sociedade brasileira ora ministro o senhor veja para que o presidente o senhor veja que o presidente Lula no auge do seu prestígio político não conseguiu manter a cpmf é óbvio que uma presidente que tem o pior índice de aprovação popular porque traiu a república em nome da sua reeleição não vai transferir essa conta tentando resolver os seus problemas com o puro e simples aumento de impostos basicamente através da cpmf por isso sabemos que esse ajuste fiscal se baseia em uma ficção hoje eu vejo o relator do orçamento dizendo que está com dificuldade de fechar a conta do orçamento porque se baseia em uma cpmf que não será aprovada então ministro eu quero concluir a minha fala dizendo perguntando a vossa excelência qual seria a alternativa do governo diante desta realidade que vai ser a rejeição da aprovação da cpmf aqui no congresso nacional muito obrigado presidente próximo orador dessa rodada a gente passa ao ministro deputado domingo de neto proche senhor presidente senhor ministro nobres pares queria com todo respeito aqui ministro vossa excelência quando foi convidado para ministro gerou em todos nós grande expectativa e sobretudo grande confiança acreditávamos muito no seu trabalho pelo seu perfil pelo também pelo que já colocou antes mesmo de assumir o cargo pelo seu currículo mas as medidas apresentadas são medidas previsíveis que todos os outros talvez pudessem tentar fazer igual cortar em investimentos importantes criar recriar a cpmf e dessa vez com um grande absurdo que é colocar para a previdência e não para a saúde e combater a inflação com o mais previsível aumento na taxa de juros vossa excelência sempre coloca como os exemplos internacionais da própria Espanha como exemplos de ajustes aos quais nós também podemos seguir a Espanha por exemplo fez medidas como combater a movimentação de dinheiro vivo para combater fraudes existem alguns outros exemplos internacionais que nós também poderíamos seguir mas o que me preocupa mesmo ministro é que quando falta esperança aí sim nós criamos uma grande desconfiança na sociedade nosso setor produtivo está assistindo preocupado e com muita pouca confiança ao ajuste fiscal colocado por este governo porque quando se coloca um ajuste e se fala que em reforma de previdência se fala que em imposto de ganhos de fortunas nós todos desconhecemos qual é a proposta do governo para a reforma da previdência com todo respeito ao líder Guimarães que falou que existe um grupo de trabalho aqui está falando não é um deputado da oposição é o líder da base mas amigo é aquele que também está para poder falar quando se está errado qual é a proposta do governo para a reforma da previdência nós desconhecemos ministro qual é a proposta deste governo para a dívida pública em outros países nós temos transparência em quem são os credores da dívida pública nós não a temos assim no Brasil sabemos que a previdência ela é credora deputado Rogério Rosso de quase 20% da dívida pública do nosso país e só o aumento da taxa de juros colocado pelo Copom esse ano anulou o ajuste fiscal feito por este governo ajuste esse repito cortando investimento cortando programas concordo plenamente ministro Levi que existem absurdos a serem corrigidos exageros atos superfluos benefícios indevidos e para todos estes nós estamos aqui dispostos a trabalhar mas para todos nós assistir o anúncio da criação da CPMF onde nós tínhamos o acordado de ser previamente avisados e não fomos fomos avisados depois e essa CPMF ser colocado para a previdência como é que quer me convencer que o governo quer fazer ajuste na previdência se imediatamente está tentando colocar um paliativo não entra na minha cabeça que existe disposição para se reformar a previdência se a CPMF for diretamente ligada a ela será empurrar com a barriga mais uma vez este necessário ajuste ministro nós precisamos discutir efetivamente os juros da dívida pública nós queremos saber quem são os beneficiários dos quase 25 bilhões de reais por mês que o nosso país está pagando de juros da dívida interna essa é uma questão importante para todos nós porque aí sim pode estar a grande arrecadação federal a que todos precisamos nós assistimos pasmos ministro na segunda-feira em que o ministro Levi e o ministro Nelson Barbosa anunciaram a CPMF a única associação que apoiou foi a Febraban porque é que numa medida como essa só os bancos vão estar apoiando formalmente precisamos questionar quais são as motivações que estão por trás disso ministro quando a CSLL veio aqui para ser aumentada nós junto com o PDT apoiamos para que fosse aumentado para 35% e a política desse governo foi contra ouvimos do governo também aqui hoje falar sobre imposto sobre grandes fortunas qual é a proposta do imposto sobre grandes fortunas do governo nós desconhecemos agora como líder da base faça essa sugestão que o mais rápido possível o governo possa tomar a posição clara de modificar a CPMF para que seja para a saúde aí sim demonstrará que não tem interesse em barrigar mais uma vez a reforma da previdência tão necessária que seja precisamos da transparência nos beneficiários da dívida pública e aí ministro um compromisso deste governo o governo está com essa desaprovação imagine que a eleição foi acirrada nós não poderemos estar tão acima de 50% porque esses já não nos votaram mas o afastamento foi porque se afastou das causas a que o elegeram portanto precisamos ir àquele aonde está o patrimônio e precisamos que o governo se coloque à disposição de tomar esse enfrentamento eu vou passar para o ministro e a partir na sequência vou aumentar o intervalo de 3 para 5 e vou encerrar as inscrições dos parlamentares não líderes individuais está certo sinal nós não temos nenhuma previsão de encerramento da sessão se não for desse jeito os líderes tem a prerrogativa poderão se algum não tiver falado de chegar ministro vossa silência tem a palavra muito obrigado presidente bom primeiro eu gostaria de ter alguns comentários em relação a excelente intervenção do nosso deputado Moroni do Ceará eu estive recentemente no Ceará pude ver os progressos inclusive agora com uma usina siderúrgica ao lado daquele maravilhoso porto de Pecém e também até quando a presidente também foi inaugurar a Estrada de Ferro que vai estar trazendo a produção lá da parte do perto do do Pará do Piauí até também por Pecém exatamente isso é realmente coisas extraordinárias que os cearenses continuam nos trazendo o senhor perguntou dos impostos de grandes fortunas eu diria que no momento nós estamos digamos concentrados em fazer passar o imposto sobre grandes fortunas no exterior lá onde elas estão as maiores fortunas tem uma parte significativa que estão no exterior e exatamente esse objetivo dessa lei de regularização que é uma lei muito bem construída para de um lado trazer segurança para quem aceitar entrar no programa por outro lado não criar não dar um incentivo errado para quem cumpre as suas obrigações quem já pagou o imposto a gente sempre tem que ter cuidado e aí todas as medidas que às vezes são tomadas para levantar a receita a gente tem que sempre estar olhando qual é o sinal que elas estão mandando para quem paga seu imposto em dia então eu diria que nós estamos olhando as grandes fortunas onde elas estão e eu tenho certeza que essa casa brevemente deve estar votando essa lei que é uma lei inclusive mesmo com alíquota que ela tem é bastante atraente a maior das pessoas que tem com quem a gente tem conversado quando elas entendem qual é a natureza da lei que a pessoa não vai ser obrigada a trazer dinheiro a pessoa não vai ficar com dinheiro preso não haverá restrição nenhuma que haverá proteção para quem participar do programa as pessoas acham que inclusive a alíquota está boa tanto a alíquota do tributo quanto a da da multa particularmente que a de tributo tem uma data base fixa que até traz uma outra vantagem quando a pessoa analisa corretamente identifica e deve salientar que a lei da regularização dos ativos no exterior ela tem tido um apoio unânime entre os maiores advogados do Brasil e também ela teve o apoio de todas as instituições inclusive de controle do Brasil porque elas viram que é uma lei equilibrada é uma lei que é justa e cobra o preço certo ao mesmo tempo que libera recursos que eu tenho certeza que alguma hora virão para ser investidos no Brasil e é uma lei que vai permitir como eu falei a gente destrinchar a questão do ICMS que cria uma enorme insegurança jurídica para as empresas que hoje é um dos maiores obstáculos para o investimento é a incerteza por causa do ICMS vai ser resolvida com os recursos que vão ser levantados com essa lei e essa lei vai financiar o investimento de infraestrutura nos estados principalmente do Nordeste e do Norte durante vários anos então as grandes fortunas que estão lá fora vão pela primeira vez contribuir para o Brasil poder progredir tem investimento tem investimento no Ceará além de deixar o dinheiro do ICMS que é pago pelo cearense com a reforma do ICMS o dinheiro do ICMS pago no Ceará vai começar a ficar no Ceará e ao mesmo tempo o Ceará com esse dinheiro das grandes fortunas vai poder financiar infraestrutura desenvolvimento ajudar o novo aeroporto que vai ser licitado que vai ter uma concessão vai ser um verdadeiro hub do Nordeste tudo isso o governo está fazendo e a gente tem certeza que vai ter o apoio dessa casa porque vai trazer uma nova condição de vida nova esperança não só para o Ceará mas para todos os estados do Nordeste do Norte e também do Centro-Oeste e os banqueiros eu acho que eles vão emprestar dinheiro para a gente poder crescer porque eu acho que o correto é o banqueiro dar crédito e emprestar lógico que ele tem que ter condições de confiança mas é para isso que o nosso sistema bancário tem que existir e eu acho que é aí que a gente tem que continuar ele foi mencionado pelo deputado Domingo Neves da questão da CSLL outras contribuições agora a questão do próprio juros sobre capital próprio que terá um impacto também nos bancos mas eu acho que independente de rir ou não rir é o que eu tenho certeza e o que eu sei que vai acontecer depois que a gente votar um orçamento 2016 forte vai ser que os bancos vão fazer o que o banco tem que fazer que é emprestar dar crédito para as pessoas poderem construir as suas empresas reformarem sua casa fazer todas as coisas que a gente tem que ver o brasileiro começar a fazer de novo então muito obrigado pelas suas palavras eu queria falar em relação a doutora Arthur Maia o deputado Arthur Maia eu acho que é um ponto importante tem que estar agora todo mundo falando de dominância fiscal a dominância fiscal não é exatamente uma questão da dívida a dominância fiscal acontece quando a gente vê que o orçamento está desorganizado e que portanto é muito difícil você segurar a inflação a dominância fiscal não é um problema de política monetária o nome já diz é fiscal é um problema de quando o governo e o país não conseguem ter as contas em ordem aí você começa a ter inflação fora de controle aí você consegue começa a ter a dificuldade da dívida então é esta que a gente já lê e vê no jornal a consequência da dominância fiscal quando a gente olha isso a gente tem que saber o seguinte como é que a gente vence a dominância fiscal não é exatamente soltando os juros porque aí vai tudo de roldão é acertando o fiscal é tendo um orçamento que responde as necessidades para o Brasil poder crescer é assim que a gente supera esse negócio aí que sai em jornal de dominância fiscal eu diria também que o deputado Arthur Maia de Solidariedade é contra a CPMF e ele pergunta o que vai acontecer eu acho que se a gente não tiver a CPMF tem um certo risco de alguns programas importantes seguro desemprego proteção do trabalhador virem a ter risco a CPMF ao proteger a previdência social ela permite que o seguro desemprego esteja protegido é para isso que a gente quer a CPMF para que a gente tenha dinheiro para pagar todas as responsabilidades da seguridade social inclusive o abono salarial porque como é que a gente vai pagar o abono salarial se não tiver as receitas então eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer e eu acho que a pergunta do deputado Arthur Maia é muito importante porque a gente considera que a proteção do trabalhador o seguro desemprego o abono a previdência tem que ter os recursos necessários sempre evitando abusos mas tendo os recursos para trazer a tranquilidade para o trabalhador brasileiro queria agradecer as palavras de apoio do deputado Domingo Neves eu espero não lhe decepcionar não sendo muito criativo eu às vezes não sou muito criativo mas eu acho que há certas coisas que são indispensáveis quando a gente tenta reequilibrar o governo entre as medidas talvez que não sejam tão padrão uma importante medida que nós tomamos e que está em curso e que eu gostaria de ver concluído é a reforma do CARF o que é o CARF é aquele conselho administrativo da Receita Federal é aquele conselho que faz que a empresa que quer sonegar tenha que pagar o imposto devido ali há um contraditório o contribuinte é protegido também se ele tem o direito mas se ele não tem o direito ele tem que ser obrigado a pagar e infelizmente não era isso que estava acontecendo infelizmente às vezes havia situações que não eram aquela situação que é realmente republicana e por isso que nós com o apoio da OAB com o apoio das confederações de todas as confederações da agricultura do comércio da indústria nós reformamos o CARF para trazer transparência para trazer efetividade na cobrança do imposto para aquela pessoa que paga o imposto em dia saber que não tem um outro que fica enrolando e que consegue alterar resultados num conselho administrativo então é assim que a gente vai garantir o dinheiro para pagar as despesas sociais é a gente sendo bastante firme em relação à dívida ativa em relação ao contenciodo tributário quem deve tem que pagar os seus impostos aquele que paga o imposto em dia evita o aumento dos impostos e por isso que também a dívida ativa nós inclusive divulgamos os maiores devedores da dívida ativa para que a gente saiba exatamente onde que a gente tem que ir para conseguir os recursos necessários para financiar as atividades do governo em relação a sua pergunta de quem são os credores da dívida pública eu diria não sei se o senhor tem por exemplo um fundo de investimento 90% dos recursos dos fundos de investimento que milhões de brasileiros tem estão investidos na nossa dívida pública é a dívida do tesouro nacional que é a maior riqueza a maior poupança do trabalhador e do empresário e do médico e do professor todo mundo que tem um fundo de investimento no Brasil tem 90% de chance de estar investindo na nossa dívida na dívida do tesouro e por isso que a gente tem que cuidar muito bem da dívida do tesouro porque o seu dinheiro o dinheiro da sua família está investido em títulos da dívida do tesouro e também tem estrangeiros nós temos 400 bilhões de reais investidos de estrangeiros aliás foram esses 400 bilhões em papéis de longo prazo que tem financiado o BNDES nos últimos anos foi a facilidade por causa da confiança na dívida a facilidade de ter acesso aos recursos que permitiu o tesouro botar dinheiro no BNDES e o BNDES emprestar para indústrias emprestar para toda sorte de empreendimentos nos últimos anos a dívida pública brasileira é que azeita e faz funcionar a economia aliás não é só no Brasil uma dívida sólida já descobriram há 200 anos atrás é um fator fundamental para o crescimento econômico e por isso também que você ter o lado fiscal em ordem é um passo tão importante para o crescimento econômico porque a solidez da dívida a solidez dos títulos do tesouro é a garantia do investimento da poupança de cada um permite só uma parte eu não sei qual é a regra eu acho que o senhor tem razão em falar na esperança a gente tem que trazer esperança para cada família no Brasil e eu acho que a esperança ela começa em geral na convicção e eu tenho convicção que se a gente der o primeiro passo na parte de resolver as questões fiscais trazer o equilíbrio sólido tem um orçamento de 2016 adequado à altura do povo brasileiro eu tenho convicção que a esperança vai voltar para o Brasil esses indicadores econômicos vão subir vão melhorar a gente vai ter mais crescimento a gente vai ver as empresas empregando mais a gente vai ver a economia respirando outra vez e as pessoas podendo realizar os seus sonhos o primeiro passo para a gente recobrar a esperança é ter convicção no que a gente está fazendo muito obrigado eu vou continuar a chamar os líderes eu vou pegar o grupamento de líderes inteiro e vou direto depois o ministro fala em seguida eu chamo os parlamentares inscritos individuais as inscrições estão encerradas vamos limitar o tempo dessa sessão a 19 horas para que a gente possa ainda ter a pauta da sessão de hoje ok então vou chamar o Ronaldo Nogueira pelo PTB quero cumprimentar de uma forma muito especial o presidente Eduardo Cunha assim como o ministro Livi que prestigia essa casa com a sua presença ministro primeiro eu quero fazer aqui uma explanação e dizer da minha preocupação com uma parte da sua fala quando o senhor aqui externalizou e me parece que essa é a visão que o governo que o governo tem tido nesse momento quando vê a previdência social como um gasto no meu entendimento entre as prerrogativas fundamentais de um estado principalmente uma federação como o Brasil a União seria voltado para o desenvolvimento de políticas públicas ações para oferecer a segurança nacional a fidelidade nos contratos através do seu ordenamento jurídico a sanidade da moeda e também a garantia da previdência social porque aquelas pessoas que que são beneficiados com os recursos oriundos da sua aposentadoria eles também se tornam agentes de distribuição de renda como canais de irrigação da economia para desenvolver e fomentar o consumo eu gostaria que o senhor fizesse duas reflexões sobre dois pontos sei que o senhor na área econômica é um dos homens mais sábios que nós temos no nosso Brasil isso nos engrandece pela presença do senhor no ministério da economia em razão do seu currículo e da sua trajetória nessa área de estudos na economia mas eu me parece que o que está faltando para o governo seria uma ousadia maior principalmente nesse momento de crise para aproveitar a alteração e a mudança estrutural da nossa matriz tributária hoje no Brasil o conceito de tributar a produção e o consumo eu me parece que não é o mais adequado se nós queremos projetar o Brasil para ser uma grande nação desenvolvida uma grande nação desenvolvida ministro se a iniciativa fosse que trouxesse uma simplificação na nossa matriz tributária hoje são mais de 50 tipos de impostos diferentes e taxas que é complicado para quem fiscaliza e inadequado para quem paga se simplificar a nossa matriz tributária desonerar a produção e desonerar o consumo e estabelecer um modelo de tributação progressiva para tributar a propriedade tributar a renda e tributar as grandes fortunas eu me parece que a médio e longo prazo nós teríamos uma solução melhor para o nosso país desenvolvido uma outra preocupação senhor ministro que eu tenho com relação a dívida pública o senhor veja bem hoje 40% do nosso orçamento daquilo que o governo arrecada vai para pagar a nossa dívida pública se nós invertêssemos esta lógica ao invés de remunerar melhor os títulos que estão no mercado buscando aí atrativos financeiros do mercado especulativo internacional em razão das altas taxas de juros se nós melhorasse a remuneração da poupança interna da poupança interna eu me parece que a conjugação desses dois fatores a desoneração da produção e desoneração do consumo ampliação do crédito na produção restrição do crédito no consumo e também senhor ministro nessa alternativa de que através da remuneração da poupança interna melhor utilizar os recursos da poupança interna para pagar os juros da dívida eu me parece que eu concluo senhor presidente salvo melhor juízo nós teríamos condições de dar uma estabilidade melhor na nossa política econômica com redução dos juros a médio e longo prazo e assim também combatendo a inflação eu gostaria de ouvir do senhor sobre esses conceitos macroeconômicos para o desenvolvimento de uma nação obrigado senhor presidente deputado bacelar pelo pdn o presidente eduardo cunha senhor ministro joaquim levy senhoras e senhores deputados quero inicialmente senhor ministro dizer da minha satisfação tanto quanto como cidadão brasileiro como deputado federal em ter vossa excelência como ministro da fazenda um homem respeitado com conhecimento técnico que dá segurança ao mercado e a sociedade e que sabe o que é preciso fazer para tirar esse país da crise nós estamos não podemos esconder a beira de um precipício fadados a vivermos uma crise de proporções descomunais crise que não nasceu agora crise que vem desde 2013 que poderia ter havido um ajuste fiscal em 2014 que não houve e que nos levou a essa crise e a receita é sem dúvida cortar gastos e elevar as receitas e elevar as receitas está aí incluído senhor ministro sem sombra de dúvida a criação da cpmf com cortes de gastos drásticos com a criação da cpmf segundo economistas este país poderia poderá atingir um superávit primário de 0,7% em 2016 e aí sairíamos da crise mas senhor ministro a gente tem ouvido muito aqui nesta casa discursos de que a oposição não quer o quanto pior melhor discursos de que a oposição diz que quer uma saída para a crise do Brasil mas esta saída segundo os deputados da oposição e acabamos de ouvir vários desses depoimentos é apenas no corte de gastos que apenas um corte drástico de gastos das despesas do governo levaria o país a sair da crise o relator do orçamento acaba de anunciar que está propenso a não incluir as receitas da CPMF no orçamento de 2016 antevendo uma possível não aprovação da CPMF CPMF nesta casa coisa que não vai acontecer senhor ministro porque nós temos a responsabilidade para com esse país ninguém gosta de criar imposto ninguém gosta de pagar imposto mas a crise que se avizinha e a saída da crise exige isso por isso senhor ministro eu gostaria de lhe fazer uma pergunta direta caso a gente não atinja o superávit em torno de 0,7% o superávit primário em 2016 caso alguma outra agência de rating diminua a nota do Brasil rebaixe a nota brasileira que quadro estaria definido para este país se nós senhor ministro não conseguirmos manter o grau de investimento do Brasil se outra agência rebaixar a nota do Brasil esta é a minha pergunta que a sociedade brasileira precisa saber o que estaria fadado para nosso país no ano de 2016 parabéns ministro pela condução e desejo sucesso nessa tarefa vossa excelência e tenha certeza que vamos trabalhar para que ela esteja fadada ao sucesso deputado Nilson Leitão pelo PSTB senhor presidente senhores deputados senhor ministro Joaquim Levy nós vemos talvez um dos piores momentos dessa geração em relação a expectativa de uma melhora na economia e também da própria economia das famílias brasileiras nós não vivemos uma crise econômica internacional nós também não vivemos no Brasil nenhuma crise setorial nenhuma toda a crise que nós estamos vivendo ela nasce dentro de uma história do governo que está aí um governo que assumiu ainda em 2003 com um plano real que dava uma estabilidade que não se via há muito tempo que deu oportunidade ao brasileiro de consumir bem os brasileiros tiveram acesso ao carro mil a geladeira a televisão e também a casa própria vivemos momento de bonança onde a economia mundial navegava em céu de brigadeiro o Brasil e esse mesmo governo não se aproveitou desse momento para fazer as reformas que o Brasil precisava as reformas que poderiam calçar e fazer um alicerce para vivermos o momento de hoje o governo que está aí foi o governo da gastança da lambança e de dar presentinho para vários países aí afora a quantidade de recursos que foram aplicados fora do Brasil já serviria para atender as necessidades de vários segmentos da saúde da educação da segurança e da infraestrutura no Brasil vossa excelência recebe quase um presente de grego é convidado para assumir o governo no momento de caos o senhor entra no governo mas não é bem visto por vários do próprio governo o próprio presidente Lula ontem em uma reunião citou que as suas medidas eram medidas contrárias à vontade do PT e da história do governo petista eu acredito que esse momento em que o Brasil precisa de uma reforma não apenas econômica mas de uma reforma moral do próprio governo e que essa não chega em que o governo apresenta há poucos dias uma reforma ministerial mas que não vejo nenhum bilhão em demissão nenhum milhão em demissão nenhum centavo em demissão onde se agrega ministérios apenas para fazer propaganda porque não reduziu os custos as pessoas e aqueles afiliados ao governo petista continuam empregados não reduziu o custo uma família brasileira quando está numa crise como está agora pagando tomate mais caro pagando arroz mais caro pagando a luz mais cara pagando combustível mais caro ela não tem a condição de chegar no seu patrão e pedir para dobrar o seu salário ou aumentar o seu salário essa família corta na própria carne os custos do seu dia a dia tira o seu filho da escola privada e põe na pública encosta um veículo e vai andar de ônibus ou a pé ou de bicicleta mas ela corta na própria carne o que a gente assiste desse governo que criou a própria crise que arrebentou a economia no país que fez uma lambança com o dinheiro público que maquiou a contabilidade o que se vê nesse momento é um governo oferecendo mais impostos e mais e mais impostos não há do governo nenhuma alternativa dada para que ele possa cortar na própria carne senhor ministro a conjuntura que estamos vendo é de uma inflação de quase 10% um PIB negativo de 3% e para o ano que vem de 1,2% a queda de vendas no varejo e o aumento do desemprego vocês anunciaram 6 bilhões do sistema S o que estão fazendo para isso? caso a CPMF senhor ministro não seja aprovada e acredito que não será qual é o plano B do ministério de vossa excelência que terá eu penso só mais um minuto senhor presidente que terá que buscar uma nova alternativa eu quero poder dizer a vossa excelência com toda tranquilidade as medidas como essa só dariam certo num governo com credibilidade a indústria o comércio desse país nem o setor produtivo do agronegócio não acreditam mais no governo que está aí não há possibilidade de reforma sem a credibilidade do gestor vossa excelência conhece isso como que um banco quebrado pode querer oferecer alguma coisa para o seu cliente o cliente vai fugir dali é assim que está o Brasil o Brasil não perdeu apenas a credibilidade econômica perdeu a credibilidade moral só há uma possibilidade dessas reformas acontecer não é por vossa excelência mas é com a saída da presidente Dilma do Planalto a sociedade brasileira não suporta mais o que foi feito com o nosso país mentiras e maquiagens deve falar deputado Cibar Machado pelo PT senhor presidente senhoras e senhores parlamentares quero aqui cumprimentar o ministro Joaquim Davi cumprimento também o deputado Rogério Rosso líder do PSD autor do requerimento desta comissão geral senhor presidente senhor ministro quero iniciar aqui fazendo aqui uma ressalva antes de entrar nos pontos que eu gostaria de tratar que ouvimos atentamente no discurso da presidenta Dilma de ontem e hoje na apresentação que vossa excelência faz para nós de que as questões sociais serão mantidas sob qualquer hipótese dentro do planejamento do ajuste da economia como está sendo proposta eu também quero dizer em alto e bom som que eu não compartilho da forma que alguns abordam que os investimentos no setor social tenham que ser entendidos e vistos como gastos do governo isso não pode ser levado a cabo porque tão logo a economia mundial deu aqueles sinais do ano de 2008 de arrefecimento do mercado externo foi a base do consumo interno brasileiro que assegurou a viabilidade da nossa economia e uma sustentação para que nós não sofrêssemos aqui a situação que a Grécia passou que a Espanha Itália e tantos outros países do mundo o que nós estamos querendo aqui lembrar também senhores parlamentares que os investimentos sociais do nosso governo como foi o caso do Bolsa Família os investimentos no Pronatec toda a base da educação do país ampliação de universidades trazer o ProUni com estudantes vindo estudar nas universidades particulares como foi o Ciências Sem Fronteiras como tem sido uma série de programas como o Pronaf e tantos outros isso coloca uma tese de que nós não temos que esperar nunca a história do bolo crescer primeiro para depois haver a subdivisão mas o que nós estamos debatendo nesta casa é que tem medidas apresentadas aqui pelo governo e muitas delas orientadas aqui por Vossa Excelência uma delas é a Dru vamos falar um pouco disso porque todo o orçamento seja do município seja dos estados e da União já chega praticamente engessado e as casas legislativas ao aprimorar e votar essa lei acaba dizendo que todo e qualquer centavo já tem assim um destino amarrado da sua aplicação e deixa o executivo altamente engessado sem a possibilidade também de trabalhar os percalços que aparecem durante o ano do exercício fiscal que está sendo trabalhado então portanto trabalhar a questão da Dru é muito importante que a admissibilidade hoje da CCJ seja feita para que a gente possa fazer o debate qual é o percentual que nós vamos trabalhar mas é importante que o governo tenha uma margem para poder trabalhar os investimentos que aparecem inclusive de última hora outro ponto que é muito importante lembrar eu escuto aqui muitos vem assim abordar a situação da CPMF de uma maneira muito contundente sem lembrar que a CPMF foi criada no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso e tão logo o presidente Lula assume a presidência da república foram dizer que a CPMF era um escárnio os mesmos que criaram a CPMF mas muito bem está aqui de volta a discussão da CPMF é muito importante que a gente abra a discussão da CPMF vamos falar da alíquota da CPMF vamos falar da abrangência dos entes que poderão participar é pensável incluir os municípios é pensável incluir os estados e quanto a questão da destinação na forma que chegou a discussão desta casa está 100% do 0,2% de arrecadação colocado para a previdência social mas é muito importante que a gente possa debater estes assuntos de uma maneira franca e aberta senhor presidente se vossa excelência me tolerar um minuto só quero lembrar aqui que nós temos apresentado aqui para o debate vários parlamentares da nossa bancada discutindo com os líderes da base que a gente poderia lembrar mais alguns fatores de arrecadação já se falou das grandes heranças já se falou aqui das grandes fortunas já se falou aqui da repatriação mas eu queria lembrar só mais três coisas aqui rápidas sobre a questão de isenções fiscais senhor ministro nas isenções fiscais nós gostaríamos de ver se é o caso de mexer ainda nas isenções de imposto de renda de pessoa jurídica e da CSLL da distribuição sobre juros do capital próprio esse é um ponto o outro é fim da isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos que isso tudo são receitas novas que nós podemos trabalhar e ainda o fim o fim da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de título da dívida pública adquiridos por estrangeiro e ainda tem esse debate aí da da dívida da dívida ativa se a gente pode também pensar um mecanismo para fazer isso então isso tudo são esforços que nós podíamos combinar junto numa ação do legislativo desta casa com vossa excelência com o governo para aprimorar e investir nessa direção que do nosso ponto de vista equilibra substancialmente as receitas públicas do governo brasileiro para falar como líder deputada Jandira Feghali Bom ministro Levi presidente o nosso tempo aqui é muito é curto para um debate tão complexo como esse pelo menos o tempo individual de cada um de nós primeiro eu sei que a sua posição hoje é muito difícil porque de fato a situação é extremamente complexa mas é importante que a gente aqui realce alguns aspectos importantes que já foram executados por esse primeiro período do governo no que toca ao plano safra no que toca ao plano de infraestrutura e logística no que toca a medida provisória que aumentou a alíquota de CSLL sobre os bancos e também a tentativa de tributar juros de capital próprio que não passou nessa casa é bom que se diga é bom que se diga e eu fico um pouco incomodada com alguns discursos aqui que me parecem um tanto quanto demagógicos que falam em penalizar os bancos mas na hora de votar a alíquota sobre os bancos votam contra que falam muito em trabalhador e fico aqui exalando o esforço hercúleo para que se tenha uma reforma da previdência sem que a gente observe direito o que é a previdência social brasileira a seguridade social é um sistema ela tem pluralidade de fontes e a seguridade que com toda a crise teve 59 bilhões de superávit então não há que se falar em déficit da previdência do regime geral e nós temos que ter o cuidado de avaliar que todas as desonerações feitas atingiram a previdência sob folha de salário de forma generalizada e não houve a reposição do tesouro que era obrigada por lei então vamos com cautela quando se fala em reforma de previdência porque o principal prejudicado pode ser o trabalhador brasileiro o aposentado e a pensionista então vamos com cautela para mim reforma estruturante hoje é reforma tributária que é regressiva hoje a tributação e a reforma inclusive da comunicação essas são estruturantes para a democracia brasileira inclusive a democracia tributária que hoje ela é absolutamente regressiva então a minha preocupação que acende aqui como líder da bancada do PCdoB primeiro ministro eu vou lhe entregar ao final da minha intervenção uma agenda que aqui nós fizemos na Câmara assinada por líderes de 15 partidos da base do governo propondo é exatamente uma agenda que propõe medidas de crescimento e desenvolvimento de políticas públicas que nós inclusive fizemos um impresso bonito para ver se fica mais sedutor aos olhos inclusive do próprio governo e aqui a gente aponta vários itens entre eles que medidas vamos adotar para redução de juros porque quando a gente pensa em desenvolvimento capital produtivo há que se pensar nos juros e crédito portanto essa é uma questão fundamental e decisiva segundo como é que nós mexemos na tributação regressiva muitos aqui falaram e alguns com muita honestidade sobre essa necessidade que o ajuste precisa existir mas ele precisa se direcionar para o outro lado não apenas sobre o direito dos trabalhadores como já foi feito mas ele precisa incidir sobre quem tem patrimônio e renda repatriação de recursos é um item importante mas ele não é tributação sobre patrimônio e grandes fortunas há projetos na casa há projetos que possibilitam a arrecadação hoje em torno de 20 bi para a saúde inclusive então nós precisamos inverter esse olhar de fazer um ajuste apenas para um lado e na verdade fazemos para o outro que é quem tem mais nós temos que superar a tributação regressiva precisamos aumentar a líquida das aplicações financeiras que hoje é igual a da empresa não financeira paga mesmo a líquida de imposto de renda os bancos de fato e as instituições financeiras precisam pagar mais essa questão dos juros sobre capital próprio tem que voltar à pauta voltar à pauta e acho inclusive que nessa questão das novas medidas nós temos que perder o medo de falar da CPMF a saúde pública brasileira sofre de subfinanciamento há 25 anos e a CPMF não surgiu por acaso na época da gestão do ministro Adib Jateni ela surgiu aqui para exatamente complementar o subfinanciamento ela precisa ser aplicada no destino correto que muitas vezes ela foi desviada de finalidade nesse momento a defesa da CPMF ela é correta é um tributo correto individualmente pequeno mas no conjunto ele é um volume importante de recursos e deve ser não para a previdência mas para a seguridade social e aumentando a tributação para dividir com estados e municípios é correta essa arrecadação no momento que a gente vive mesmo em caráter transitório o que eu quero dizer com isso ministro que nós precisamos ter uma agenda de crescimento e desenvolvimento temos que ultrapassar a página do ajuste e apontar para o futuro a sociedade precisa enxergar na política monetária e econômica brasileira futuro crescimento desenvolvimento pacto universalista de políticas públicas preservar a previdência social para quem de fato contribui para ela e a gente garantir de fato uma outra agenda que inclusive valorize o conteúdo nacional que a gente valorize a produção nacional inclusive na cadeia produtiva do SUS do complexo industrial da saúde então a nossa preocupação aqui ministro é a gente sair da pauta do ajuste e apontar para o futuro para o crescimento para o desenvolvimento para o emprego e para a renda vou lhe entregar essa agenda e espero que a gente consiga no outro momento discutir a restrição a gente consiga discutir a pauta de fato que esse país precisa que é para que os trabalhadores brasileiros tenham perspectiva de renda de emprego de um país absolutamente desenvolvido muito obrigado para falar como líder deputado Heracto Fortes deputado Chico Alencar Boa tarde a todos a todos ministro Levi conterrâneo e fora disso temos o que é saudável muitas divergências quase dez meses concluídos da política do ajuste fiscal é eu torço pelo Flamengo também mas você é Botafogo pelo que eu sei segunda divisão mas falando sério aqui realidade da crise hoje Brasil de hoje aumentou o desemprego há uma redução do rendimento médio dos trabalhadores há uma evidente um evidente quadro de recessão econômica queda da arrecadação do governo que o próprio governo reconhece combinado com elevação dos juros que já nos coloca de novo no topo do mundo em termos de juros cortes orçamentários que atingem o gasto de custeio também além dos de investimento em áreas fundamentais como educação e saúde e estrangulamento financeiro de estados e municípios a romaria de prefeitos em torno das emendas parlamentares que são quase que irrelevantes ela revela muito essa situação então diante disso como é um debate eu faço algumas indagações bem objetivas ao ministro a primeira delas a partir do dogma do superávit primário que a economia nessa política que o ministro Levy implementa tem alguns dogmas que o governo assumiu aliás antes o PT criticava bastante o que considera em relação a uma necessária auditoria da dívida pública interna e externa em função do percentual significativo que os juros amortização e serviços da dívida comem do orçamento da União a cada ano segundo há evidentemente um repique da inflação não está contida nem controlada e isso a nós nos parece muito mais em função dos preços administrados pelo governo tarifas de energia combustível do que de uma demanda aquecida não há mais demanda há muito tempo nesse país significativo então será que essa política não está dos juros altos não está completamente equivocada e o terceiro ponto já que como lembrou a deputada Jandir é uma matéria complexa que exige muita discussão muito debate é quanto a injustiça tributária secular nesse país parece que o governo está empenhado em taxar as grandes fortunas que estão lá fora seria bom inclusive verificar dos paraísos fiscais de repente atingiria alguns de nós aqui mas será que a política continuada nos últimos anos de desonerações para grandes corporações empresariais também não contribuiu para esse desequilíbrio todo e por fim indagação ao ministro sobre questões absolutamente objetivas que fazem parte da nossa proposta que o governo acha sobre mecanismos de controle de capitais para pelo menos controlar um pouco com as movimentações especulativas na esfera cambial dois administrar a taxa de câmbio a partir de uma prioridade na política de defesa do emprego e da produção interna inclusive aumentando dando maior competitividade a nossa produção nacional e o que já mencionei aqui a redução da taxa de juros a realização de uma auditoria tudo isso culminando e aí tem a ver conosco do parlamento numa reestruturação do orçamento geral da união não dá pra falar da cpmf isoladamente fora de uma reforma tributária profunda e ampla são essas as questões agradeço desde já deputado eracto forte psd mas o setor financeiro infelizmente nós nos vimos qual é a parcela de contribuição que vossa excelência pretende exigir para que nós possamos obviamente termos o conjunto das medidas que deverão ser assumidas pelo governo deputado silvio costa ao lugar deputado donardo manteiga senhor presidente senhor ministro senhor ministro eu fico indignado com algumas perguntas aqui sobretudo algumas perguntas oriundas da oposição senhor ministro o senhor está numa casa onde 346 parlamentares aprovaram uma pauta bomba que ia gerar um prejuízo ao Brasil de 127 bilhões eu tenho uma proposta aqui eu sou vice-líder do governo e sou o primeiro a votar contra a CPMF se vocês toparem votar o que eu vou propor aqui eu vou provar aqui que com quatro projetos se a gente votar aqui se vocês toparem o Brasil economiza 50 bilhões primeiro ponto vamos começar pelas universidades federais o que é que acontece no Brasil o cara que é pobre ele estuda estuda na escola pública lamentavelmente a maioria que estuda na escola pública não consegue passar na universidade federal o que é que acontece o cara que paga a sua escola na linguagem antiga primária e científica estuda na escola privada via de regra esse cara passa na universidade federal e o pobre quando passa vai estudar na universidade privada eu tenho um projeto de lei aí o Brasil tem um milhão e duzentos mil alunos na universidade federal minha proposta é o seguinte aquele aluno que estudou sete anos na escola pública se passar na federal estuda de graça agora quem passou quem estudou na escola privada vai pagar o que ele pagava na escola privada corrigido pelo INPC isso dá uma economia sabe de quanto ano 10 bilhões vamos pra outra que vocês não topam da receita corrente líquida da união 6% vai para o poder judiciário pagar pessoal 2,5% vem pra essa casa e o TCU pagar pessoal e 0,6% vem pra essa casa vai para o Ministério Público Federal isso onera o país em quase 80 bilhões anos eu tenho um projeto tramitando vamos dar um corte e linear nisso e economizar 88 bilhões ministro por ano a gente muda os percentuais terceiro bora parar com essa hipocrisia a quantidade de brasileiros que saem daqui pra jogar no Uruguai jogar em outro canto vamos parar com essa hipocrisia e regulamentar o jogo no Brasil tem um incremento de 10 bilhões de recursos públicos por ano aqui quer mais? me dê um minuto quer mais? concluído eu fui o relator do FUNPRESP e o governo se acovardou desse roubo da Previdência de 125 milhões 60% é provocado pelos militares você não sabe disso desse roubo o Brasil tem 2.111.000 servidores federais dos quais 958.000 são aposentados é uma relação de quase um pra um esses caras geram roubo de 70 bilhões anos desses 70 bilhões 60% dos militares vamos mexer na aposentadoria dos militares vocês não topam sabe por quê? porque todos esses projetos são projetos que analisam pro futuro são projetos que não dão voto então se essa casa parar de fazer demagogia o Brasil melhora a crise sobretudo está aqui dentro não está lá conclui deputado eu não tenho mais como prorrogar porque tem muitos deputados nós vamos acabar dizendo a viola só conclui a palavra só conclui a palavra eu vou concluir a palavra o seguinte sabe qual é o grande problema desse país lamentavelmente conclui deputado vou concluir ministro é o que eu chamo dualismo da irresponsabilidade que era o seguinte quando a oposição estava no governo conclui deputado tinha responsabilidade pública e a autoposição era irresponsável hoje vou concluir hoje a situação tem responsabilidade e a oposição é irresponsável é o dualismo da irresponsabilidade ok deputado Sostes Cavalcante senhor presidente vamos acabar de lenga-lenga Silvio Costa ministro da fazenda está tudo resolvido no Brasil deputado Sostes Cavalcante senhor presidente nobres colegas parlamentares ilustre ministro da fazenda Joaquim Levy quero aqui agradecer ao líder do nosso partido deputado Rogério Rosso pelo convite estendido a vossa excelência que de maneira magnífica e respeitosa tem estado conosco aqui nessa casa desde as 14 horas mas seu ministro eu trago aqui a preocupação de um parlamentar de primeiro mandato e uma preocupação com muito respeito a vossa excelência que tem exercido o seu papel de maneira digna e decente na pasta que lhe foi confiado neste governo entretanto acabei de ouvir do orador que me antecedeu de falar de dualismo e aí eu gostaria de perguntar como se sente a vossa excelência no exercício da sua função com a declaração ontem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou no congresso da CUT abre aspas não é aquele discurso que parece o Aécio falando que parece o Serra falando não é aquele discurso para parecer que o Bradesco ou o Itaú estão felizes não fomos eleitos para isso fecha aspas palavra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem eu honestamente acho que isso é um dualismo o presidente Fernando Henrique é do partido do atual governo foi quem indicou a sua sucessora isso é irresponsável com o trabalho que vossa excelência vem exercendo naquele ministério então aqui para aproveitar o tempo que tem dizer de que há um mês seu ministro eu sei que a sua função é estressante e é natural há um mês eu estou aqui não com desrespeito mas com muito respeito aos cidadãos brasileiros trazendo a minha plaquinha que é o recado da maioria da população brasileira e eu com muito respeito a vossa excelência gostaria de apresentar aqui a plaquinha show CPMF plaquinha ministro Joaquim Levi que no exercício da sua função é obrigado a defender isso e eu entendo a vossa excelência agora gostaria de dizer que o trabalho do seu ministério que hoje está aqui relatado para cada um de nós lermos no estado de São Paulo melhor dizendo é muito claro e aí ministro eu sei que é difícil a vossa excelência me restam poucos segundos é difícil mas gostaria de deixar aqui algumas perguntas rápidas é difícil a vossa excelência ter que cobrar o sétimo devedor de dívidas da União que é o Banco Bradesco onde vossa excelência trabalhou até pouco tempo então faço aqui um conselho e deixo uma pergunta já tem o ministério da fazenda uma consultoria contratada para cobrar essa dívida ativa com a União essa é a primeira a segunda quais foram em qual tempo os bancos nesse país ganhou mais dinheiro foi no atual governo que vossa excelência é ministro no governo do ex-presidente Lula ou foi no governo do Fernando Henrique Cardoso se não tiver essa resposta para hoje pode enviar o meu gabinete a posterior mas eu gostaria de saber para informar o povo brasileiro para encerrar qual foi a economia real e verdadeira da redução dos ministérios que tivemos ultimamente muito obrigado parabéns continue com seu excelente trabalho só esqueça por favor não esqueça do povo brasileiro e deixe a CPMF de lado muito obrigado deputado Daniel Coelho senhor presidente senhor ministro queria fazer aqui algumas perguntas bem objetivas a primeira eu no meu entendimento e esse foi o entendimento da grande maioria dos deputados nesse plenário achei um absurdo o orçamento que foi apresentado com o déficit de 30 bilhões pela imprensa ficou a dúvida se essa foi uma decisão de vossa excelência ou se vossa excelência foi pressionado por outros atores do governo a apresentar esse orçamento então eu pergunto ao senhor ministro se a decisão de apresentar o orçamento com o déficit de 30 milhões foi uma iniciativa sua ou se foi uma decisão de outro e se foi de outro quem tomou essa decisão de apresentar um orçamento com o déficit de 30 bilhões também acho importante perguntar o presidente pudesse aguardar o tempo aí porque ele não vai conseguir enquanto uma saudação ao governador uma outra questão senhor ministro eu entendo a vossa excelência aqui recebendo mensagens de todos mas é importante eu queria fazer perguntas bem objetivas então em relação ao déficit se foi vossa senhoria que tomou essa decisão ou se foi outro e na sua apresentação eu escutei atentamente eu vou retomar um ponto que já foi colocado aqui pelo deputado Rodrigo Maia vossa excelência falou de 3 itens e 3 pontos e finaliza com o mais importante eu reitero o que disse aqui o deputado Rodrigo Maia a questão da flexibilização de legislação para o setor produtivo medidas estruturadoras medidas modernizadoras da economia eu sinto falta nas iniciativas que vossa excelência e o governo tem apresentado de abordar esse tema no início do ano numa pauta do legislativo foi feito um debate aqui sobre terceirização e o PT e o partido do governo demonizou o debate colocou o debate como se fosse um debate do bem contra o mal depois daquilo esse parlamento vive um ambiente de extrema dificuldade para discutir qualquer modernização da economia brasileira porque o governo parece esquecer que é governo e faz demagogia a todo momento também queria perguntar de forma bem objetiva vossa excelência se vossa excelência é a favor ou não do projeto de terceirização que foi aprovado e votado aqui nessa casa é muito importante o funcionamento do ministro da fazenda e terceiro eu também queria perguntar a vossa excelência em relação a uma dúvida que esse plenário ficou quando havia a resposta a resposta que estava sendo dada deputado Moroni Torgan em relação ao hub ficou compreendido pelo menos da minha parte que vossa senhoria estava dizendo que havia já uma decisão em relação ao hub da TAM para Fortaleza se não foi que ficasse claro para que não houvesse ruído na comunicação mas aí dou oportunidade para uma resposta bem objetiva então coloco aí essas três perguntas e aguardo pelas respostas deputado Mandetta muito obrigado senhor presidente senhor ministro na iniciativa privada aqui senhor ministro na iniciativa privada uma firma uma empresa que tivesse um presidente vossa excelência fosse um acionista ex-presidente no exercício da sua presidência procurando se reeleger presidente da empresa maqueia os números avança no caixa da empresa é pego em flagrante é julgado por uma comissão é condenado como crime e esse mesmo presidente pede aos acionistas que coloquem mais dinheiro na empresa pedem para a empresa pedem para os acionistas colocarem mais dinheiro o senhor como acionista dessa empresa colocaria mais dinheiro para manter as mesmas práticas de maquiagem e de pedaladas fiscais que foram pegas no flagra pelos ministros do tribunal de contas é essa pergunta deputado sério silveira senhor presidente deputado sério silveira ministro tem que esperar o ministro atender o ministro senhor presidente tem que privatizar o ministro ministro por gentileza há uma audiência para ele ministro deputado sério zero tempo deputado sério por gentileza senhor presidente senhor ministro parabenizo vossa excelência por estar nessa casa deputado rogério pela bela iniciativa senhor ministro eu cheguei nessa casa pelo voto dos mais pobres dos mais carentes que tem sofrido muito no momento um bujão de gás custando quase 60 reais a conta de energia elétrica que muitos mais pobres pagavam 60 reais estão pagando quase mais de 120 reais senhor ministro a minha pergunta é rápida mesmo pela exiguridade do tempo até quando os mais pobres vão viver essas dificuldades há seis meses atrás o salário mínimo iam aos mercados e enchiam o carrinho de mercadorias hoje não estão levando nem a metade mais para casa então senhor ministro até quando essa cota de sacrifício dos mais carentes será dada pelos mais ricos do país muito obrigado e um bom trabalho para o senhor deputado Luciana Santos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas em primeiro lugar eu quero parabenizar aqui a iniciativa por fazer essa comissão geral dizer que num momento como esse é mais do que justo que se faça um debate sobre os rumos da economia brasileira eu acho que nós ficamos no primeiro momento ministro e há um entendimento aqui quase que consensual de que o ajuste é algo necessário o que se discute aqui é o tipo de ajuste e a qualidade do ajuste penso que o governo ficou com a cara do corte do corte do corte apesar de todos os esforços no sentido e na direção da arrecadação houve aqui nós votamos nessa casa a taxação sobre a contribuição a contribuição sobre os lucros líquidos que passou de 15 para 20% nós estamos ainda e está tramitando no congresso nacional a taxação da remessa dos lucros ou melhor de rendas para o exterior e aqui há um verdadeiro clamor que quase tudo que é parlamentar falou da necessidade de irmos ainda mais nessa direção do andar de cima que é cobrar por exemplo o mutante da dívida ativa mas aqui senhor ministro gostaria de focar o assunto é na agenda do crescimento eu penso que esse é o grande desafio para o momento a população brasileira precisa ter essa perspectiva nós precisamos retomar o crescimento e eu lhe pergunto senhor ministro é possível com a política da taxa de juros tão alta que eu sei que isso é atribuição do banco central a política monetária o Brasil desde a década de 90 que ele aplica essa máxima do tripé da política macroeconômica de metas de inflação do câmbio flutuante e do superávit aliás quatro países no mundo praticam superávit primário o ano passado nós nem fizemos o superávit que revela que nós tivemos força política para fazer maiores flexões na política macroeconômica mas acho ministro que a questão da alta de juros associado a essa situação de cortes leva a uma situação de uma agenda voltada para o crescimento que reduz completamente essa perspectiva por isso eu penso que é necessário focar na taxa de investimentos e perguntar ao senhor para o final como anda o plano de exportação brasileira e a PPP que previu 200 bilhões em infraestrutura então seria essa aí a minha contribuição deputado Mauro Peneira senhor presidente deputado Eduardo Cunha quero parabenizar o ministro Joaquim Levy pela disposição essa é a quinta vez que vem nessa casa muitas vezes durando até seis horas e hoje também não está sendo diferente ministro eu gostaria de solicitar a vossa excelência nós já encaminhamos diversas demandas diversas reuniões junto ao BNDES o senhor Coutinho os diretores do BNDES já está bem a par do que está acontecendo com o nosso país nós temos a nossa indústria especialmente na Serra Gaúcha a indústria pesada que produz carretas ônibus caminhões que devido a falta de financiamento vem atravessando um momento dificílimo e existe a proposta para o BNDES para que o Finame volta a ser como era antigamente sem subsídios porém que exista a linha de crédito até 90% do bem a nossa indústria está trazendo uma um desemprego enorme do nosso país devido a essa crise então ministro por favor o BNDES Luciano Coutinho e toda a equipe tem as demandas e o que será necessário para ajudar para que estanque esse desemprego e ao mesmo tempo nós temos também diversas empresas micro pequenas grandes que estão devendo para o BNDES que seria muito importante que fosse feito igual os caminhoneiros que desse um prazo de carência para essas indústrias para que eles não para não matar a galinha dos ovos de ouro a situação está muito difícil mesmo e eu também quero solicitar a vossa excelência e já aproveitar aqui tal líder do governo deputado Guimarães que procura nos ouvir e encaminhar a nossa demanda nós temos aqui uma medida provisória 690 que altera o IPI e esse IPI senhor ministro o setor do vinho o setor das cachaças está sendo penalizado com aumento até de 300% e é um setor que gera muito emprego no campo e eles estão desesperados então essa medida provisória está aqui na casa vamos encaminhar essa demanda para o deputado Guimarães para que nós possamos ajudar o setor vitivinícola o setor das cachaças porque é de extrema importância e ao mesmo tempo ministro dê uma atenção especial para o nosso governador José Ivo Sartori do Rio Grande do Sul a situação do nosso estado está dificílima e agora ainda senhor ministro uma cheia o Rio Grande do Sul está embaixo da água fora tudo que está acontecendo com a economia ainda é isso então seria muito importante a sensibilidade de vossa excelência com atenção especial às nossas indústrias ao setor produtivo e senhor presidente e ao governador José Ivo Sartori que já cortou secretarias já cortou cc ninguém viaja um pacote ou ajuste fiscal fortíssimo do estado e precisa do apoio de vossa excelência da presidente Dilma porque o Rio Grande do Sul realmente a nossa população está sofrendo muito embaixo da água e sem dinheiro e o desemprego aumentando muito obrigado e parabéns pela disponibilidade deputado Poderney Avelino senhor presidente senhor ministro Joaquim Levi eu entendo ministro Joaquim Levi que vossa excelência já não quero mais nem entrar aí na crítica que o ex-presidente Lula a CUT e o PT fizeram ontem a vossa excelência eu só acho que este governo não merece vossa excelência o governo o partido do governo tenta lhe desgastar o maior líder desse partido tenta lhe desgastar daqui a pouco vão dizer que a culpa da economia está desse jeito é sua porque eles não assumem culpas eles terceirizam as culpas e aqui nós estamos ministro com um fato concreto no ano passado eu levantei a questão das pedaladas e os decretos e os decretos que foram editados para abertura de crédito e sem autorização do poder legislativo ministro neste ano está acontecendo a mesma coisa e vossa excelência é o ministro da fazenda o ministro responsável não mas eu mandei rastrear eu quero falar este ano o governo editou 100 bilhões de reais em decretos cancelou 97 bilhões e meio mais ministro tem 2 bilhões e meio aqui um de excesso de arrecadação 860 milhões de superávit financeiro 1 bilhão e 600 milhões que não tem autorização ou seja estão incorrendo nos mesmos erros do ano passado a presidente da república teve suas contas rejeitadas a unanimidade pelos adiantamentos de receita para o governo que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal e é proibido pela lei de diretriz orçamentária fazer o que está sendo feito aqui tanto o artigo 9º da LRF como o artigo 4º da LDO esses dois artigos dessas duas leis impedem impedem que o governo possa fazer o que está fazendo isso levará sem sombra de dúvida a um crime de responsabilidade mais uma vez da presidente da república era o que tinha a dizer muito obrigado deputado Alexandre Leite deputado Luz Carlos Raul senhor presidente senhor ministro senhoras e senhores é sabido que o PT a Dilma e o Lula não gostam de vossa excelência nem do Eduardo Cunha deputado presidente Cunha é sabido que nem o PT nem o Lula Dilma gosta do senhor nem do Levi é uma relação de amor e ódio vocês são importantes para eles nesse momento o senhor para tentar salvar a economia o senhor para tentar salvá-la do impeachment no dia seguinte vossa excelência estará na rua da amargura eu tenho um recado da população brasileira para vossa excelência 61% da população segundo a data folha que é a renúncia da Dilma 66% apoia o processo de impeachment 77% avaliou como péssimo e ruim o governo investidores saíram do Brasil quem vem para o Brasil hoje? aqueles que querem comprar o Brasil a preço de banana porque as nossas estatais não valem nada o governo não tem maioria consistente nem na Câmara e no Senado o PIB é negativo em 3% enquanto o mundo vai crescer mais de 3% 3% do mundo cresce 3% negativo 6% de um PIB de 6 trilhões nós vamos perder 360 bilhões este ano não quero comparar com a China que mesmo ruim vai crescer 7% do PIB 54 milhões de brasileiros mandam recado ao menino da fazenda a Dilma e o seu governo estão inadimplentes 50% das empresas estão inadimplentes não estão pagando dos impostos arrecadação em queda o déficit nominal 5% do PIB vem me falar em déficit 300 bilhões de déficit o governo central tem de prejuízo este ano arrecada 35 e gasta 40 não há imposto CPMF que cubra esse rombo mas lá com o Tio Sam tem 375 bilhões de dólares aplicado a 1,5% ao ano e você o governo pagando 14,25% aqui dentro do mesmo dinheiro só esta operação dá mais de 100 bilhões de prejuízo inflação próxima de 10 carga tributária dos pobres trabalhadores a mais alta do mundo 53,4% juros do cartão de crédito 361% ao ano juros cheque especial 222 renúncia fiscal de 271 bilhões vossa excelência entra no site da receita vai ver a renúncia fiscal deste ano projetada 271 bilhões é isso sem reforma estrutural sem reforma tributária previdenciária trabalhista reforma do estado não tem solução por isso o senhor sabe disso não tem remendo novo em calça velha que dê jeito ou em vestido ou em vestido velho como é o presidente da república fosse parlamentarismo nós já tínhamos botado ela pra fora o presidencialismo fica aí empobrecendo os estados o município o Brasil as empresas os trabalhadores todo mundo realmente numa situação difícil famílias inteiras em situação difícil hoje no Brasil não consegue pagar a conta não consegue pagar o mercado senhor presidente a situação é mais do que caótica está na mão de vossa excelência presidente Cunha toma posição pelo Brasil contra esses fatifes que acabaram com o Brasil deputado Tassim Esperonte muito bem parabéns senhor presidente pelas comissão geral seja bem vindo ministro Levi depois desses quatro minutos de um dos mais brilhantes deputados que essa casa tem há muitos e muitos anos o Raul pouco mas pouco sobra para falar vossa excelência dizer o seguinte que o senhor tenha muita energia que o senhor tenha muita iluminação o senhor está no ministério mais importante para salvar o país mas o senhor está rodeado por um ninho de cobras ontem a presidenta Dilma vai a festa da CUT junto com os petistas e a fundação Abramo a fundação e a CUT tiraram um documento um documento atingindo frontalmente o seu desejo de salvar o país ela a presidenta Dilma ignorou a simbologia do gesto dela o esforço que o senhor está fazendo a entrega que o senhor está fazendo ela vai embora e o Lula lhe põe no chão lhe põe no chão aliás o Lula é o novo rejeito do país ele só ainda não conseguiu tirá-lo do ministério da fazenda e tiraram o Eduardo da presidência da câmara mas está conspirando nas duas frentes e ele é o responsável maior e ela também o é eu não sei onde o senhor busca a energia a informação que eu sei que o senhor nada três horas de noite da meia noite às três da madrugada eu acho que talvez seja isso o senhor dorme três horas amanhece encharcado de endorfinas só pode ser isso só pode ser isso ministro Levi e mais e mais o senhor é um bombeiro é um bombeiro um bombeiro acusado de ter provocado um incêndio bombeiro acusado de provocar um incêndio quem provocou foi a irresponsabilidade fiscal moral ética e burra dos doze anos de governo dois, três anos de alguma coisa burra eu não sei onde o senhor busca a energia o senhor depois de sair só tem que escrever livro de autoajuda sim obrigado deputado 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 gente vamos tentar respeitar o tempo obrigado eu acho que estão respeitando para a gente que possa vai restar tempo para ele responder ele vai responder deputado senhor presidente senhor ministro demais deputados através do voto tenho demonstrado a minha boa vontade em ajudar o governo a fazer o melhor para o Brasil mas senhor ministro gostaria de fazer algumas ponderações reclamando o senhor aqui veja bem hoje à tarde que o senhor falou em CPMR que eu sou contra para a previdência de manhã na comissão de seguridade social o governo fala em CPMR para a saúde de manhã vocês falam saúde a tarde vocês falam previdência vocês não tem sintonia ou vocês querem apenas pegar mais imposto e não dizem porquê deixar bem claro isso outra questão ministro o senhor apresentou aqui uma medida fraca de ajuste para o Brasil o senhor desrespeitou as consultorias capacitadas e concursadas deste país que estão aqui ao longo dos anos preocupados com o futuro do Brasil eu procurei as consultorias que são pessoas capacitadas competentes concursadas e eles fizeram para nós um projeto que o senhor sabe disso nós tivemos várias reuniões sobre corte de custeios eu vou ter que parar de falar falta de consideração com a gente está vendo não tem jeito a gente não vale nada mesmo aqui está vendo a gente luta com boa vontade mas a gente atrasa como um cachorro aqui é difícil a gente vai falar não dá atenção a gente pode continuar deputado então veja bem as consultorias fizeram um levantamento aqui de corte e ajustes e previdenciário que dá 100 bilhões de economia só no ano que vem a redução dos ministérios nos Estados Unidos tem 20 aqui tem 40 a redução dos ministérios que é fácil de implantar gera muita economia no país outra coisa muito importante que o senhor tinha que ter dado uma sugestão o que a ladroage roubou do Brasil são bilhões de reais o senhor não deu uma sugestão para se acabar com o roubo no Brasil acabando isso com o roubo economiza bilhões de reais só que é só cortar cortar hoje mesmo a saúde cortar 3 bilhões e pouco vocês estão precisando tomar um banho de povo para vocês caírem nos hospitais nas santas casas as pessoas estão morrendo estão sofrendo é o maior pecado do mundo pensar em corte na saúde é lamentável isso vamos mudar vamos pedir adeus para nos dar sabedoria orientação não é só chegar o mais fácil não é importante dizer isso aqui foi falado aqui há pouco tempo a questão da dívida ativa um trilhão e meio de reais não é prestigiar um mal pagador não mas no momento de crise 10% disso é 150 bilhões faz o caixa do governo assim os ajustes não adianta porque a nossa ex-governo os outros governos estão pagando a dívida velha com a dívida nova isso mostra que está tendo incompetência no país nossa nós estamos fazendo por vontade estou votando para ajudar o governo a fazer o melhor mas você tem que fazer a parte de vocês e vocês não estão fazendo é importante sim é importante fazer os ajustes mas o ajuste verdadeiro não é esse ajuste fraco que vocês já mostraram para nós aqui não o ajuste forte que eu posso mais comprovar foi das consultorias pagas as consultorias concursadas capacitadas que estavam para todos nós aqui muito obrigado pela oportunidade deputado Ezequiel Teixeira senhor presidente senhor ministro deputados povo que está me assistindo que nesse momento almeja tanto que se levante uma voz em favor deles aqui em favor dele do povo brasileiro está angustiado que está verdadeiramente se sentindo mais uma vez espoliado com a tentativa de se criar para não poluir o meu discurso eu vou me focar nessa famigerada CPMF todos nós sabemos que o Brasil é pentacampeão mundial em arrecadação de impostos e é pentacampeão mundial em não devolver os impostos em qualidade de vida para a população estamos querendo criar ou ressuscitar mais o imposto o povo já não aguenta mais não suporta mais o recém-impossado ministro da saúde Marcelo Castro que para mim está precisando de um psiquiatra ele está precisando de um psiquiatra em suas primeiras palavras sugere dobrar a CPMF essa CPMF que ainda nem foi aprovada e que eu creio que não será aprovada aqui no parlamento e eu quero também acreditar que depois o governo não vai colocar a culpa no parlamento pelo fracasso desse governo desgovernado essa é a realidade então ele ele propõe dobrar no seu primeiro discurso a CPMF é obrigação do governo buscar métodos mais inteligentes e estratégicos ao invés de criar ou aumentar impostos a CPMF não vai passar no congresso e eu não creio que a CPMF como todos aí muitos estão falando é um impostozinho mais um pouquinho de imposto é um impostozinho que não faz mal para ninguém eu não creio que é a galinha dos ovos de ouro temos que ter mais inteligência mais estratégia e misericórdia do povo que não aguenta mais pagar mais impostos nessa nação que já é pentacampeão mundial em arrecadação de impostos eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta mas eu estou aqui em nome do povo brasileiro que já não aguenta mais o povo brasileiro que a cada dia é mais espoliado que o povo brasileiro que a cada dia é negligenciado e já não aguenta mais pagar tanto imposto pentacampeão mundial nós somos muito obrigado deputado Kovat deputado Kovat deputado Júlio Lopes último orador bom ministro Levi senhoras e senhores deputados presidente da câmara Eduardo Cunha queria primeiro dizer da minha admiração pelo trabalho de vossa excelência eu que pude acompanhar como secretário de transporte do Rio o seu trabalho quero aqui registrar minha admiração e tenho certeza que se o governo acompanha-se melhor suas orientações suas ideias certamente a situação já não seria tão grave mas trago aqui um assunto que é importante e que estou aguardando uma posição do governo e me parece que o governo usurpou uma das principais funções do legislativo que é exatamente a questão de deliberar sobre aumento de taxas e impostos na medida provisória 685 no item 14 os senhores elencaram todas as agências federais mais a CVM mais a Polícia Federal e ali fizeram por decreto a correção dos valores sem fazerem sobre a base de cálculo fizeram a correção em cima das alíquotas o que não é previsto no Código Tributário Nacional é afronta a nossa capacidade de aqui deliberar os aumentos de impostos isso acabou elevando impostos senhor ministro da ordem de 200% em taxas da Agência Nacional de Saúde eu não sei se o senhor está acompanhando isso mas nós tivemos uma elevação de mais de 200% nas taxas da Anvisa com relação a remédios novos com relação inclusive a genéricos e isso tem um impacto fortíssimo para a sociedade brasileira e o que é absolutamente irregular é absolutamente contra o que é essa lei que nós possamos ter aumentos feitos como o governo fez por decreto em cima das alíquotas e não na base de cálculo e com erro ainda mais grave ministro nas portarias os senhores determinam que as agências façam as correções para um índice oficial sem determinar qual é o índice tenho certeza que isso não veio de vossa excelência não é razoável que o governo determine as agências federais a procederem em aumentos sem sequer determinar o índice nem o período não adotando inclusive o período o princípio da anterioridade da anualidade eu consultei o extraordinário jurista Iris Gandra Martins que na hora me disse deputado eu não preciso nem me deter sobre esse assunto essa MP é flagrantemente inconstitucional e os decretos são absolutamente ilegais e fez então ministro um PDC que é um projeto de decreto legislativo para que o governo interrompa essas cobranças porque são cobranças que desorganizaram a estrutura da sociedade produtiva à medida em que impõem taxas que não são incorporáveis na atividade econômica 200% de aumento ministro foge a qualquer tipo de planejamento tributário que essas empresas possam ter e afronta a função princípio e fundamental desse parlamento que é exatamente deliberar sobre aumento de impostos e taxas pediria a vossa excelência que examinasse esse assunto porque certamente não é da sua lavra uma confusão desse tamanho é absolutamente inaceitável não só que o poder executivo usurpe as nossas funções mas que faça tamanha lambança porque sequer o governo determinou o percentual de correção ministro o que está escrito é pelo percentual de correção oficial qual é o percentual é a taxa nacional de analfabetismo é a taxa de poupança quer dizer absolutamente fora de qualquer critério senhor ministro peço sua revisão e aguardo a resposta que o líder Guimarães ficou de me dar sobre como poderemos proceder com relação ao meu decreto legislativo que pede a paralisação ok deputado obrigado ministro Joaquim Levy para a sua palavra final respondendo os questionamentos e fazendo a sua conclusão e despedida aqui pois não ministro qual a palavra muito bom presidente presidente primeiro mais uma vez gostaria de agradecer esse convite gostaria de agradecer as palavras de estímulo apoio questionamento que me foram endereçadas por essa casa e reafirmar minha confiança de que a retomada da economia vai se materializar com enorme velocidade assim que a questão fiscal for resolvida um orçamento 2016 robusto firme com as receitas necessárias com também atenção no gasto necessário junto com o início das reformas estruturais põe a gente no caminho da recuperação econômica muito rapidamente acertar o fiscal é o caminho para termos a flexibilização do crédito para termos a estabilização da moeda e com isso há uma eventual ação do banco central nas taxas de juros e principalmente a gente acertar o fiscal ter um orçamento 2016 cumprindo a meta proposta pela presidente da república de 0,7% do PIB é a sinalização para a gente voltar a ver economia crescer para a gente passar a discutir o crescimento o emprego o aumento da produtividade que é o que a gente precisa nesse país eu recolho aqui presidente e senhoras e senhoras deputados importantes sugestões para o nosso trabalho e certamente vamos continuar trabalhando a deputada Luciana Santos mencionou exatamente a importância de a gente acelerar tanto o plano nacional de exportação quanto particularmente o PIL os planos de infraestrutura esses planos dependem em parte de investimento privado e aí mais uma vez a gente ter o orçamento robusto claro seguro vai ser o caminho para a gente ter mais investimento em infraestrutura para que as concessões sejam um sucesso queria esclarecer aliás eu mencionei as concessões de aviões e houve um pouco de confusão de alguns deputados se eu teria alguma informação em relação a escolha que uma empresa privada está fazendo na região eu não sei qual a escolha nem estou influenciando nem tenho nada a ver com escolhas da previdência de empresas privadas eu acho que as empresas elas tem que fazer as decisões olhando os méritos conveniências de interesse de médio longo prazo então particularmente mencionei a questão da concessão do aeroporto do Ceará é uma concessão importante houve a concessão do Rio Grande do Norte e isso não tem nada a ver com a eventual escolha que uma companhia vai fazer de utilizar o aeroporto A, B ou C eu acho que o deputado Célio Silveira mencionou que até recentemente os carrinhos de compras estavam cheios isso é bom a gente quer que volte a estar cheio durante muitos anos estiveram cheios e tem que voltar a estar cheio e para isso aquele 1, 2, 3 é exatamente o que a gente precisa ter a parte fiscal resolvida com clareza com firmeza ver a nossa demanda o nosso emprego crescendo vendo o crédito se expandindo e ao mesmo tempo a gente trabalhar as questões absolutamente estruturais então eu posso dizer que desta reunião dessa audiência dessa interlocução eu certamente estarei extraindo energia para os desafios que nós temos a gente equilibrar as contas públicas botar a ordem em casa não é um trabalho de um governo é um trabalho do Brasil é um trabalho de todos pelo menos assim eu vejo a gente dá um rumo fiscal um rumo economia é um trabalho que eu vejo como sendo um trabalho do Brasil para o Brasil para cada um para cada mãe avó criança desse país e não é uma coisa partidária e eu tenho certeza que a grande maioria aqui também considera esse trabalho de orientar e tomar as decisões imprescindíveis para a gente crescer para as pessoas poderem realizar seus sonhos as empresas realizarem os seus planos não é uma questão de governo apenas não é uma questão de partido A, B ou C é uma questão para o Brasil pelo Brasil e do Brasil e assim eu considero esse meu trabalho e agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter tido esse diálogo extremamente enriquecedor e a generosidade das palavras de muitos em relação a mim espero poder corresponder a confiança expressa tanto pela oposição quanto pelos partidos que dão sustentação a boa parte das políticas do governo muito obrigado agradeço ao ministro Joaquim Nevi tendo sido alcançada a finalidade dessa comissão geral declarei encerrada a presente sessão para darmos continuidade a sessão extraordinária da casa a sessão a sessão a sessão a sessão